O áudio-livro que você vai ouvir, pode ajudar muitas pessoas, mas, isso depende de você. Compartilhe, e, nos ajude a evangelizar. Boa leitura. Subida ao Monte Alverne. Pequeno tratado de espiritualidade franciscana, 1941. Talvez alguém dirá que, para restaurar a sociedade cristã de hoje, precisaríamos de um outro Francisco. Entretanto, fazei com que os homens, animados de novo zelo, tomem aquele antigo Francisco por mestre de santidade e piedade, fazei com que todos imitem e reproduzam em seus exemplos que nos deixou quem era o espelho de virtude, o caminho de retidão, a regra de costumes. Não terá isto força e eficazes suficientes para sanar e exterminar a corrupção dos nossos tempos. Pio décimo primeiro. Prefácio Os numerosos amigos do reverendíssimo padre Frei Henrique G. Trindade, espalhados por todo o Brasil, e, sobretudo, os de Petrópolis, que tiveram com ele mais demorado contato e mais lhe devem, acolhem sempre com particular agrado os artigos que esse dinâmico franciscano publica nas vozes ou no eco seráfico assim como os livros que, de tempos a tempos, editem nos quais como que ouvem o eco da sua voz, eloquente e sentem um pouco da quentura e da claridade daquele privilegiado espírito que tão bem sabe comunicar-se às almas para revigorá-las, as vitalizar, as elevar e conduzir irresistivelmente a Deus. Do presente livro, subida ao Monte Alverne, que acaba de sair da sua pena e que, para honra minha, seu generoso e fraternal autor me incumbiu de prefaciar, homenageando assim, na minha pessoa, a ordem terceira franciscana a qual, embora mal, pertenço — não quero dizer muito. O livro é curto, é interessante, é bem escrito, pode riá de ser lido com facilidade. O leitor ajuizará dele por si mesmo, sem precisar que eu lhe sugira uma opinião. Uma só observação desejaria aqui consignar. É que este livro é muito mais profundo e valioso do que deixa supor a deliciosa simplicidade do seu estilo. Apesar de redigido em tom de conversa familiar e despretensiosa, sem termos técnicos, sem citações eruditas, adornado, apenas, discretamente, de comparações e metáforas que dão cor e brilho à sua linguagem sem lhe empanar a limpidez, a doutrina que expõe a grave e séria. É a doutrina clássica da espiritualidade católica, baseada na experiência dos santos, aferida no decurso dos séculos, aprovada pelas autoridades que governam a Igreja. A mesma doutrina que Cristo insinua aos seus discípulos e cujas linhas mestras se encontram nos Evangelhos. Dirige-se, pois, a todos os cristãos este livro e a todos se torna acessível pela singeleza do estilo e pela prudente moderação dos ensinamentos, mas não desveriliza nem edulcora para agradar a nenhuma alma fraca a salutar a lição que transmite, o que a todos aconselha — para instruir a uns, para robustecer a outros, para santificar a todos — é a prática insistente e paciente dos exercícios da cese cristã — a mortificação dos sentidos e do espírito, a caridade para com o próximo, o recurso frequente aos sacramentos, a oração, o sacrifício, o amor total a Deus. Destarte, a despeito da sua aparente ingenuidade, contém este livro muitos pensamentos fortes e elevados, expressos vivamente de modo agudo ou engenhoso, pensamentos que fazem refletir, pensamentos que iluminam ou que revigoram, pensaremos que elevam alma às regiões do sobrenatural. Quase ao acaso, colho nos seus capítulos alguns desses preciosos e lúcidos conceitos. Sobre a mortificação, por exemplo, leio no capítulo décimo. Almas mortificadas não são almas mortas. Mortificar é subjugar para vencer, é renunciar para possuir, é negar para afirmar, é podar para brotar, é percutir para gerar luz. A mortificação é uma das mais belas provas da vitalidade de uma alma. Almas mortificadas são almas que, realmente, vivem e produzem e espalham vida ao redor de si. No capítulo 8. O trabalho sério, perseverante, diligente, o trabalho alegre e consciencioso, mantém uma atmosfera de elevação em redor de nós. Ele espelha paz e seriedade de vida. Ordena e disciplina tudo. Sobre o espírito de sacrifício, está escrito no capítulo 24. Amar a cruz e nela inebriar-se não é apenas entregar-se às austeridades da penitência e mortificação, é criar em nós, com a graça do alto, uma mentalidade nova, bem contrária ao espírito do mundo, para o qual devemos estar mortos. E esta sentença, tão cúria e simples, quão verdadeira e profunda, — não é no sofrimento que está ao sinal da santidade. E sim, no modo de sofrer. No capítulo 13 e noto isto, de passagem, — o espírito de Deus, por sua natureza, procuro-cimos, o espírito do mundo, o que é baixo. Da oração mental diz, no capítulo 17 — se a vida é reflexão, da oração, a oração é também reflexo da vida. E, adiante — a oração é floração e frutificação da vida de fé. Sem esta, é inútil esperar por aquela. Sobre a caridade fraterna, no capítulo 20 — fechemos os olhos para rezar. Mas abramo-los bem para encontrar o nosso irmão — e, encontrando-o, saibamos amá-lo. No capítulo 15, esta definição católica da vida — a verdadeira vida é ascensão contínua, é subida sempre, tanto na terra como no céu, daí a felicidade dos santos que nunca envelhece. No capítulo 3 — não aspiremos a gozar aqui, na terra a libertação pacífica e beatífica dos habitantes do céu. Não, teremos sempre tentações, sempre lutas, mas a nossa vontade permanecendo firme em Deus. Não haverá fraquezas nem vacilações da nossa parte sim vitórias contínuas e completas, que só servirão para consolidar, cada vez mais, o nosso perfeito rompimento com tudo o que nos impede de subir. E, para não transcrever aqui todo o livro, citemos só mais esta frase que esclarece ao mesmo tempo a significação do título e o teor da obra. Subir ao monte ao Verne — é preparar a alma para o ato mais sublime que ela pode produzir, o amor de Deus. Vê-se por estas ligeiras transcrições quanto este livro é, além de simples e atraente, elevado e útil. Vamos, pois, sem maior demora, lê-lo e devidamente apreciá-lo. Para isto, porém, leia-mo-lo como o seu próprio autor avisadamente nos aconselha — com atenção e humildade, página por página, capítulo por capítulo. — Não se tenha pressa de acabar. — E pode ser tão forte e intensa a influência desta leitura boa sobre a nossa vida, que nós consigamos, sem reparar, hábitos virtuosos e maneiras de pensar e agir que, com relativa a sua facilidade, nos elevem quase até ao cume da montanha franciscana de nossa santificação. — É o que, de coração, desejo aconteça a todos os leitores deste proveitosíssimo livro, em particular aos da Ordem Terceira, para os quais inicialmente foi escrito. — Mesquita Pimentel — Petrópolis, 29 de janeiro de 1941 CAPÍTULO I – ALÇO PÉ DO MONTE Há quantos anos já, andamos pela planície, rodeando o monte santo de um lado para outro, sem coragem de dar um passo para cima? Os nossos pecados, as nossas imperfeições, os nossos apegos e más inclinações, a nossa falta de fé viva, a nossa cegueira, o nosso esquecimento da providência divina, a nossa eloquacidade, a nossa dissipação, o nosso amor à vida fácil e regalada, a nossa tibieza, o nosso orgulho, o nosso amor próprio. — Eis porque não subimos, eis porque não temos coragem de subir. Eis porque nos parece que não subimos nunca. E assim passaram meses, assim passou um ano, assim passaram dois, três, quatro, dez, vinte, quem sabe quantos anos já. — Estamos contentes com este estado de coisas. A planície, pela facilidade que oferece ao viajante, é perigosa. Caminha-se, caminha-se, mas não se sobe. E todas as almas de Deus subiram. Subiam os santos, subiu o Seráfico Pai São Francisco, subiu Maria, a Mã das dores e das alegrias, subiu o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio a esta terra, só para nos salvar e ensinar. Precisamos subir também. Não nos singimos os rins, com o cordão de São Francisco, para brincar ou para dormir indolentemente. Quem se singe, é para correr, é para subir. Quem não sobe, mas se deleita na planura das facilidades, mais cedo ou mais tarde, dançará ao derredor do bezeu de ouro e, vergonhosamente, o adorará. Moisés subiu. Viu o Senhor, falou com ele, e voltou com a fronte iluminada, para iluminar o povo, que sentia saudades das cebolas mal cheirosas do Egito e brincava com o esterco do demônio. Precisamos subir. Que significa uma vocação que não nos eleva. Se fomos chamados por Deus, devemos aproximar-nos dele. E quem se aproxima de Deus sobe, porque Deus habita nas alturas. Ou no presépio, ou no tabor, ou no calvário, ou no altar, ou na alma do santo, ou no céu, é sempre nas alturas que, ele mora. Para isso exclamava o profeta, e, com ele, todas as almas grandes, levantei os meus olhos aos montes, donde me vem o auxílio do Senhor. Por isso os sacerdotes e todas as almas revestidas de Cristo, cônicas de sua missão sacerdotal, olhando para as alturas do altar, dizem sempre de novo, Subirei ao altar de meu Senhor — iluminado pela luz e pela sua verdade chegarei ao seu monte santo. Posto na liturgia da missa. — Precisamos subir. E subamos enquanto temos força, que a fraqueza virá e não poderemos dar um passo. Subamos enquanto temos luz, que virão as trevas e nos envolverão completamente. Subamos enquanto é tempo, que o dia de amanhã não nos pertence, o futuro é todo incerto. Subamos. Olhemos para as alturas do alverne, é a mansão da paz, do amor, da felicidade, quanto possível neste mundo. Lá não se conhece esta vida de intriguinhas, de invejas, de má vontade, estas perseguiçõezinhas surdas, estas deslealdades que ferem, lá não se perde o tempo precioso com vaidades e ocupações inúteis, lá não soube o que é mesquinho, interesseiro, egoísta, lá não se encontra o que separa e desune. É a região da verdade e da caridade. Resolvamo-nos a subir. Encontraremos a generosidade numa união perfeita, à custa de sacrifícios alegres e de renúncias felizes. A alma franciscana em que subiu-o com acento grave e Monte Santo canta, ininterruptamente, o cântico da verdadeira liberdade dos filhos de Deus. O alverno espiritual é altíssimo. Por isso mesmo, o seu nome está sobranceiro aos relâmpagos e aos trovões da vida. A alma que subiu se pôs em segurança. É íngreme, quase a pique, a vereda que conduz ao cimo. Por ela não soubem os carros modernos do luxo e do bem-estar. É só a pé, passo a passo, que o franciscano realiza a sua ascensão. Sangram as plantas dos pés, ferem-se as mãos nas roxas brutas. Mas elas são firmes, têm fundamentos seculares, quem nelas se segura, não há perigo de cair, e de voltar atrás. Cada metro deve ser conquistado com o nosso esforço. Dia por dia. Minuto por minuto. É só a perseverança de uma vida longa ou breve, pouco importa, que leva a alma até as alturas sublimes do Monte Santo Alverne. CAPÍTULO, SEGUNDO. A VONTADE. Mas qual será a primeira condição para subir? Convençamo-nos e gravemos bem em nosso coração inquieto e vacilante esta resposta, a primeira condição, ou, quase diria, a única condição, para subir a montanha franciscana da santidade, é querer. Sim, querer, querer e, mais uma vez, querer. Não que possamos dispensar o auxílio divino, não, sem ele não daremos um passo para cima. Mas Deus nos assiste sempre, a sua graça abundante e superabundante nunca nos faltará. Se ele nos criou e nos pôs aqui na terra, não foi para rastejarmos e arrastarmonos indolentemente, não. Foi para que subíssemos sempre mais. Toda vez que o Céu se inclinou para a terra, foi para que o homem se elevasse até ao Céu. A vida do homem, fiel à sua razão e à sua fé razão e fé que são presentes de Deus, deve ser uma elevação contínua, uma ascensão permanente. Se Deus nos criou para nos elevar, ele nos ajudará com a sua graça, que nunca nos faltará. Além disto, postos no plano sobrenatural, ele nos deu a vocação franciscana, e vocação franciscana é vocação para subir o monte ao Verne. Trata-se, pois, da nossa vontade. Eis a nossa preocupação, querer e querer sempre. Não como o preguiçoso, do qual afirma a Escritura, que quer e não quer. Por isso Jesus Cristo disse claramente, quem quiser vir após mim… Só os que querem e sabem querer é que seguram a cruz e sobem com Cristo ate ao alto. O reino de Deus sofre violência e os que se esforçam é que o conquistam. Precisamos querer. A vontade é capaz de maravilhas. Não é a inteligência, não é a arte, não é o gênio que sobe, mas é o santo e o santo é, principalmente, o homem da vontade. Saibamos querer. Lembremos-nos da lição sublime e consoladora que São Boaventura deu ao irmão Gil, ensinando que não é a ciência que plasma o santo, e sim a vontade, o amor. E o irmão inebriado de felicidade, trepado na cerca do convento, cantou aquele hino singular à mulherzinha ignorante, que sabe querer e que o sabe amar. Oxalá que nós queiramos também. Levantemos os olhos. A solidão do alverno povoou-se, através de séculos sete, e, por milagre, conservou-se sempre solitário. Com São Francisco, o santo idiota de vontade férrea e de lógica terrível, subiram legiões de todas as condições, de todas as línguas e de todos os tempos. Isabel da Hungria, Luiz, rei de França, Antônio de Pádua, Matheus de Agrigento, Santa Clara, Luiz de Tolosa, Eva Lavalieri, Matalbot, Verônica Giuliani, Boaventura, São Leonardo, São Pascual. Que desordem harmoniosa! Eles subiram com legiões e legiões de outros. Subamos também. Sejamos sinceros. Ou ao venil a indolência, a preguiça, a tibieza, quem sabe, o pecado até. Resolvamo-nos. Não nos cingimos com o cordão de São Francisco, para brincar ou para dormir. Subamos. Que Nossa Senhora dos Anjos, São Francisco e toda a legião séráfica nos alcancem de Deus uma vontade firme, perseverante. Não é sem conseqüências graves para a humanidade que se burla uma vocação. Subamos. CAPÍTULO 3. ROMPER COM O MAL Depois que despertamos a nossa vontade, sinceramente desejosos de subir, subir sempre, custe o que custar, o monte alverne de nossa perfeição franciscana, segue-se, como conseqüência lógica, a obrigação gravíssima, inadiável, de romper com o mal. ROMPER COM O MAL, ROMPER COM O PECADO, QUE É O ÚNICO VERDADEIRO MAL NO MUNDO. Mas romper, a ferro e fogo, sem consideração alguma para com o mundo, com a carne e com o demônio. Então a alma sente-se leve, sente-se livre, e, neste estado, mais difícil lhe será permanecer na planície cômoda da tibieza, do que galgar a encosta íngreme da santidade seráfica. ROMPER COM O MAL É curta a palavra, mas é longa, difícil, a sua realização. Quanto à luta, quanto ao sofrimento, quanto à abnegação, quanto ao heroísmo nela se escondem. ROMPER COM O MAL É separar, fugir, cortar, queimar, mortificar, e, muitas vezes, quase morrer. Pois romper com o mal é ir, corajosamente, contra a natureza, contra o mundo, contra o demônio. E COMO CUSTA TUDO ISTO? VENCER AS MÁS INCLINAÇÕES, VENCER AS PAIXÕES, VENCER AS NOSSAS FRAQUEZAS, VENCER AS TENTAÇÕES DE LOS QUE SEMPRE SE MOSTRAM SOB UM ASPEITO SEDUTOR, COMO É DIFÍCIO. Mas romper com o mal não é vencer o mal de qualquer modo, quem sabe até com certa complacência, ou com certas concessões. Romper com o mal, isto é, romper com o pecado, significa vencê-lo tão radicalmente que nos sintamos inteiramente livres dele, conforme a petição do Padre Nosso, livrai-nos, Senhor, do mal, ou, libertai-nos do poder do mal, do poder do pecado. Não é que aspiremos a gozar aqui na terra a libertação pacífica e beatífica dos habitantes do Céu, não, teremos sempre tentações, sempre lutas, mas a nossa vontade permanecendo firme em Deus, não hectares verá fraquezas nem vacilações, da nossa parte, e sim vitórias contínuas e completas, que só servirão para consolidar, cada vez mais, o nosso perfeito rompimento com tudo que nos impede de subir. Então as tentações parece que só atingem a superfície da alma, não penetram, não ganham profundidade, e, quando elas vão, a gente fica na certeza feliz da vitória que, por graça de Deus, com o nosso esforço e energia se conseguiu. Isto é romper com o mal. Partilha das almas fortes, das almas generosas, das almas que sabem querer. Só estas almas conseguirão subir o monte ao vene de sua perfeição. Quando a grande comediante francesa e depois terceira franciscana, Eva Lavalliere, se converteu inteiramente para Nosso Senhor, tinha ainda contratos rendosíssimos em teatros americanos. Pois ela, ao pé da letra, rompeu contudo, sofrendo grandes prejuízos materiais, mas dispondo-se assim a subir, corajosamente, à montanha das chagas gloriosas de São Francisco e de todos os seus verdadeiros filhos. Além disso, não quis mais abrir correspondência alguma que, a princípio, vinha a numerosa de seus admiradores e empresários. Isso é que se chama romper com o mal. Eis porque ela subiu. Mata o botchero bêbado contumaz e conhecido. Mais de dez anos viveu o escravo do vício. Mas um dia rompeu contudo, não somente não beberia mais álcool de espécie alguma, mas até não entraria em casa alguma de bebidas. Seus amigos, é verdade, o forçaram uma vez só, e ele entrou, mas enquanto todos bebiam bebidas alcoólicas, ele bebia uma água mineral. Tempos depois, achando que o fumo era uma substituição disfarçada do álcool, teve vergonha, não queria ser escravo de nada e renunciou ao seu cachimbo para sempre. E porque irrompeu, assim, completamente, com o mal, nós o vemos hoje lá no alverne glorioso, ele, o humilde operário das docas de Dublim. Assim o fizeram todos os seguidores sinceros de São Francisco, desde o princípio. As primeiras páginas da nossa crônica mostram, de subejo, o que o seréfico patriarca exigia de seus discípulos, não queria servos, não queria escravos, queria almas livres, que subissem, com ele, alegremente, rompendo contudo, o monte alverno e do seu amor. Subindo com ele, sim, que, sempre à frente, dava exemplo e incutia coragem e despertava entusiasmo na turba que o seguia. E admirava o radicalismo de São Francisco, rompeu contudo, tudo. Diante do bispo, de seu pai, e de uma turma de curiosos, desnudou-se resolutamente, mostrando assim, de um modo claro, como rompia com o mundo e renascia para uma nova vida. Mais tarde, na hora da tentação, abraçando-se com as estátuas de neve ou revolvendo-se no espinheiro, ensinava como se rompe com a carne, com o demônio rompeu, irrevocavelmente, quando exclamou, mais com a vida do que com palavras, meu Deus e meu tudo. CAPÍTULO 4 ROMPIMENTO TRÍPLICE Sem este rompimento completo, radical, é inútil qualquer tentativa de ascensão. A queda seria desastrada. E, talvez, perdéssemos, então para sempre, toda a coragem e a ambição de subir. Prossigamos humildemente. É necessário, em primeiro lugar, romper com o pecado mortal, e, com tudo o que ele conduz. Nós o sabemos, o pecado mortal, como o nome diz, em morte da alma, é separação de Deus, nosso princípio e nosso fim, é o tremendo mistério da iniquidade. Pecado mortal é a primeira as labaredas do fogo eterno. Ele estraga a alma de tal modo, que só o sacrifício de um Deus a pode restaurar. Pecado mortal, ainda que pareça exagerada a comparação, e a tragédia mais horrível de toda a história humana. Eis porque as suas consequências são as mais horríveis também. Pecado mortal é a desolação, trevas, destruição. É o grito mais abominável da criatura humana. Chame-se apostasia, chame-se injustiça, chame-se sensualidade, chame-se vingança, ódio ou qualquer outro gênero de maldade, chame-se impriedade ou orgulho — verificando se as três condições para o pecado mortal é sempre a morte mais completa na vida. Rompamos, resolutamente, com toda essa abominação. Antes a morte, do que o pecado mortal. Não estraguemos mais ainda ou perturbemos, por nossa culpa, a harmonia das almas, a harmonia do mundo. Rompamos com o pecado, radicalmente, com tal energia, que cantemos o canto da nossa libertação. Dado este passo, torna-se possível a ascensão ao verne de nossa santificação. Quando Margarida de Cortona, a mulher escandalosa que se tornou uma grande santa, merecendo o formoso nome de Madalena Seráfica, viu o corpo asqueroso, quase podre, de seu amante assassinado, compreendeu que era a imagem de sua alma em frangalhos. Como foi fácil, então, romper com tanta imundície. A nossa dificuldade para este primeiro rompimento completo, é que nós não vemos o pecado em de sua verdadeira expressão. Os santos viam e desmaiavam. Viam e choravam. Viam e se enchiam de zelo, dispostos a derramar o seu sangue. O santo terceiro franciscano, João Vianney, cura d'Arso, exclamava, meu Deus! Quero sofrer tudo! A vida inteira! Cem anos! As dores mais atrozes! Contanto que os pecadores se convertam. Em segundo lugar, devemos romper com o pecado venial deliberado. Eles formam uma legião vergonhosa e perigosa. E como não matam ou não destroem completamente, têm, infelizmente, entrada franca em muita alma, em muito templo de Deus. São as mentiras, as murmurações, as críticas, as pequenas intrigas, a preguiça, a gula, as pequenas invejas e ciúmes, os apegos, as pequenas injustiças, as curiosidades, as impaciências, a loquacidade, as vaidades e os tentações, os pequenos orgulhos e desobediências. Não se diga que é impossível romper com tudo isso. O que é impossível é subir com tudo isso, ou com um só pecado venial, habitualmente, de liberado, a montanha da santidade. E se muitas almas, como nós sabemos, conseguiram realizar a ascensão gloriosa, é que elas conseguiram, antes, o rompimento completo com o pecado venial habitual. Um ou outro pecado venial, por fraqueza, e na advertência, circunstâncias imprevistas, não impedem a subida, e, sim, retardam-na um pouco. Mas a humildade, o arrependimento e a confiança em Deus, corrigindo este retardamento, impelem a alma, com mais força ainda, para as alturas do monte. Quando a serva de Deus, Francisca Chervier, fundadora de uma congregação franciscana, durante o recreio da comunidade, percebeu que uma irmã não dava importância ao pecado venial, sentiu tal tristeza e indignação que caiu sem sentidos. Assim são as almas que sobem. Em terceiro lugar, devemos romper com as imperfeições voluntárias. Conhecêmo-las. Foi o grande trabalho dos santos. Deve ser o nosso trabalho também, uma vez que queremos subir o alverne. O nosso exame sincero de consciência, feito, com cuidado, diariamente, nos revelará, pouco a pouco, o que há em nós para corrigir, pequeninas vaidades, pequeninos apegos, pequeninas negligências no uso do tempo, modo autoritário de falar, pensamentos e conversas inúteis. — Senhor ilumine-nos! Que nós nos conheçamos a nós mesmos, sem medo algum. E que nós vos conheçamos a vós, como pedia o seréfico patriarca. E que, na vossa pureza e na vossa luz, vejamos as nossas imperfeições, com as quais queremos romper, se a vossa força ajudar a nossa fraqueza. Romper com o pecado mortal torna possível a subida ao monte alverne. Romper com o pecado verneal deliberado torna esta subida não só possível, mas fácil até. Romper com as imperfeições voluntárias, generosamente e com perseverança, não só torna possível ou fácil a subida, mas já a subida que, rapidamente, nos colocará no cume bem-aventurado da santa montanha franciscana. Rompamos com o mal — prevenindo a morte, que nos obrigará a romper contudo. Mas, com que dor, então, e angústia se processará este rompimento extremo? E sem merecimento algum, porque forçado? Pelo contrário, os verdadeiros franciscanos, à imitação do patriarca santo, morrem alegres, em paz, porque, para eles, a morte não é violência. Tendo rompido com a carne, o mundo e o demônio, puderam subir o seu alverne, e, dali para o céu, é tão perto. CAPÍTULO, 5º CRIAR O AMBIENTE Não é de pequena importância para uma ascensão qualquer atmosfera ou ambiente em que ela se realiza. Para uma ascensão espiritual, então, o ambiente propício é de verdadeira necessidade. Por falta deste ambiente, é que muita alma boa não soube o seu alverne, ou soube um pouco, para logo depois descer. E, descendo, talvez nunca mais pense em subir. Quantas vocações para as alturas se perdem, assim, irremediavelmente! Eis porque se procuram os conventos, os retiros, as solidões e os desertos. Parece que nestes lugares, separados do boliço e das vaidades do mundo, torna-se mais fácil. E mais rápida a ascensão desejada. Mas quão poucas são as almas que podem ou querem procurar estes ambientes, incompatíveis, as mais das vezes, com o seu estado, com as suas obrigações, ou com suas aspirações honestas. Depois, sejamos sinceros, — não basta este ambiente material, a solidão tem os seus perigos, e o convento, apesar de sua clausura e de seus muros, fica sempre mundo, um mundo pequeno, é verdade, muito melhor e mais puro do que o grande mundo corrompido e corruptor, mas mundo sempre. Quem quiser subir, pois, deve — com aquela mesma energia e força de vontade, com que rompeu com o mal — criar pra si um ambiente próprio, a que nós pode o rirmos chamar de solidão espiritual, que nos envolva inteiramente, permitindo-nos viver, assim, em um imperturbável recolhimento, até mesmo no meio dos trabalhos, em viagem ou numa praça pública ou num divertimento. Isto não é próprio das almas femininas ou das almas fracas, pelo contrário, só as almas varonis, as almas fortes, as almas de vontade firme e perseverante, é que conseguem criar esse ambiente ao derredor de si. O seráfico Pai São Francisco sentiu toda a atração da vida solitária e silenciosa, e estava por renunciar a todo o gênero de apostolado, para viver em solidão completa. Mas teve receio, seria essa a santa vontade de Deus. Mandou, então, que a irmã Clara rezasse, mandou que o irmão Silvestre rezasse, para que ele conhecesse a vontade divina. E, tendo recebido a resposta do alto que ele devia pregar o Evangelho nos tempos e nas capelas, nas praças e nas estradas, por toda parte que lhe fosse possível, o santo e solitário, a quem se roubava, assim, a solidão corporal, edificou inviolável solidão espiritual, feita de silêncio, de recolhimento profundo, que o acompanhava por toda parte, tornando-lhe possível uma constante união com Deus e o mais ativo e frutuoso apostolado. Eis o ambiente que devemos criar ao derredor de nós, onde quer que nos encontremos, em casa ou na repartição pública, na escola ou na oficina, no templo ou no convento, na sala de festa ou no quarto onde se sofre, na rua movimentada ou na estrada deserta, na cidade ou no campo. Aí de quem se entregar ao exterior, derramando-se inteiramente. Que ela perca a esperança de subir. Escravo do meio em que vive, que ele devia dominar, mas pelo qual é dominado, tornasse-lhe impossível qualquer movimento de ascensão. São Francisco, o pai seráfico, ensinava a criação desse ambiente, próprio para subir, quando dizia, meus irmãos, seja o corpo a nossa cela, a alma, a eremita que nela mora. Feliz quem compreende esta palavra. O corpo, a nossa cela. Mas uma cela perde o seu valor como cela, quando, inteiramente aberta, vive em contato com o exterior, janela escancarada, por onde se contempla o panorama do mundo, porta, por onde entra e sai, a vontade, todo o movimento, toda a desordem, todo o barulho. Janelas e portas do nosso corpo são os sentidos, principalmente os olhos, os ouvidos, a boca. Criar um ambiente é saber dominar os olhos, é saber dominar a língua. E será isso o trabalho que consigam as almas fracas, sentimentais? Que se espere mente. Se nem todos os santos falam desse ambiente de recolhimento profundo, em que a alma sob sem perigo de paradas e de quedas, todos, sem exceção, nos dão dele os mais belos e fortes exemplos. Não foi só o santo patriarca que escondeu as mãos nas mangas do hábito, baixou os olhos, inclinando a cabeça, e, em silêncio absoluto, saiu pelas ruas a pregar. Não foi só ele. Todas as almas franciscanas imitaram, através dos séculos, esta atitude de perfeito recolhimento e de perfeito apostolado. CAPÍTULO VI. OS NOSSOS SENTIDOS Criar o ambiente, portanto, é saber dominar os ouvidos, em outras palavras, é saber dominar a curiosidade de estar a par de tudo o que nos importa e o que não nos importa. Do contrário, se ouve, sem necessidade, o que nos aborrece, o que nos perturba, o que provoca tentações, o que nos entristece, o que nos faz vacilar, o que nos desorienta, o que nos desanima. Para que? Quantas forças perdidas! Quanto tempo perdido também! Felizes os ouvidos que, fechados para as coisas exteriores, ouvem as vozes da graça! Diz a imitação de Cristo. Não experimentamos, tanta vez, que as vaidades desnecessárias nos roubam de todo, ou atrapalham, ao menos, o surto de nossos bons desejos para o alto. Longe de nós a pretensão tola de querer ouvir o que os outros dizem ou pensam a nosso respeito, a respeito de nosso procedimento. Quanto à paz perdida inutilmente! Procuremos só ouvir a opinião de Deus, a voz de nossa consciência. O resto, que nos importa. Compreendamos bem o ensinamento do seréfico Pai, eu sou o que sou diante de Deus e não o que valho na opinião dos homens. Palavra de ouro, que nos conserve em uma paz inalterável. É inútil querer a provação de todos. Fechemos os ouvidos. E não percamos a ambição santa de subir. Até nos ambientes mais santos é de verdadeira necessidade esta clausura. Só então a alma sente coragem de se elevar, alheia a tudo o que impediria ou dificultaria a sua subida ao monte franciscano de sua santificação. Criar o ambiente é, em segundo lugar, dominar os olhos. Fugir da curiosidade de tudo ver, tudo observar. Para que, quando houver necessidade ou utilidade ou conveniência de ver alguma, vejamos. Do contrário, saibamos nos vencer. Em geral, os cegos nos envergonham, pela sua capacidade de pensar e de trabalhar. É que nada os distrai, na escuridão em que vivem, podem, então, entregar-se, inteiramente, ao seu pensamento, à sua ocupação. Realizam maravilhas. Oh! Se nós soubéssemos dominar os nossos olhos e evitar aquilo que nos distrai inutilmente e até mesmo perigosamente. Teríamos, então, energias novas para observar o que devemos observar dentro e fora de nós. Que mundos desconhecidos descobriríamos? Eis porque os santos fechavam os olhos. Quando os abriam de verdade, descobriam belezas novas em tudo, até na flor humilde do campo ou ninceto desprezado, como o nosso pai São Francisco. Criar o ambiente é, em terceiro lugar, dominar a língua. Silêncio, 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 e a alma recolhida sente-se na atmosfera própria para subir. Possuem, quando o silêncio é verdadeiro e não fruto de capricho ou de violência, a liberdade da filha de Deus. E quem é livre, soube. Aí! Que não nos convencemos desta verdade. O silêncio constrói o mais belo ambiente para a ascensão verdadeira. Perguntemos a São Francisco, a Santa Clara, a São Boaventura e as legiões que os seguiram. Chegaram ao cume do alverno, porque fizeram reservas de energias pelo seu silêncio admirável. E não é assim mesmo, quando se sobe uma montanha qualquer? Quem fala muito, depressa se cansa e desce desanimado. O ilustre franciscano III, o cardeal Mercier, dizia, dominai a vossa língua e sereis senhores de vossos pensamentos. Que segredo maravilhoso para subir! Tem-se, então, o ambiente desejado, domínio dos ouvidos, da língua e dos olhos, domínio do pensamento, eis o recolhimento perfeito, a solidão espiritual, que o seráfico patriarca edificou para si e para seus filhos. Loucuazes, curiosos, derramados para o exterior, desejosos de conhecer a opinião de todos, sonhadores, escravos de sua fantasia, amigos de reuniões ruidosas e de longas e frívolas conversações, é que nunca darão passo para cima. É inútil experimentar. Olhamos para nossos irmãos. Olhamos para um mata-o-bote. Teria ele subido como subiu, se tivesse ficado escravo do meio péssimo das docas, em que continuou a viver? Quantas críticas, murmurações, zombarias, sem falar de palavras e exemplos piores! Mas ele, apesar de não se afastar de seu trabalho, não sofreu o menor obstáculo de tudo isso em sua ascensão cotidiana, porque soube criar a verdadeira solidão espiritual ao derredor de si. Tornou-se um ermitão autêntico, no meio do bolício da cidade. Libertou-se de tudo, eis porque subiu. Convençamo-nos, se quisermos galgar o alverme de nossa santificação franciscana, é de necessidade a criação do ambiente em que devemos nos envolver, em qualquer lugar que estejamos, ambiente que nos liberta das críticas mesquinhas, da perda de tempo e de energias, assim como da influência do mundo exterior. Seja o corpo a nossa cela. Ensina a São Francisco. Cela recolhida e pacificada, pelo domínio dos sentidos exteriores e das faculdades da alma. Nela, então, Deus nosso Senhor habita, como em um templo, na expressão de São Paulo. O que Ruiz Brueck escreveu, poderia ter escrito Ângela de Foligno ou Boaventura ou qualquer outro místico franciscano, a presença de Deus não é uma separação exterior das coisas exteriores, é a solidão do espírito. Se vós a possuís, penetrareis as pessoas e as coisas com tal profundidade, que elas perderão o seu poder e influência sobre vós. E só as almas que não sofrem a influência prejudicial dos homens e das coisas é que podem subir. Seja o corpo a nossa cela. CAPÍTULO, SÉTIMO. MANTER O AMBIENTE. É de tão grande importância para a nossa subida ao alverne, isto se, para o nosso verdadeiro progresso na vida franciscana, o que consideramos nos últimos capítulos, que sentimos necessidade de continuar o mesmo assunto. Por falta desse ambiente, é que muitas almas não querem subir, não sentem coragem de subir, ou, se sobem um pouco, logo voltam para trás, com saudades da indolência e da planura. E se deixam, então, ficarem imperfeitas, terrenas, comodistas, sensuais, para sempre. Que prejuízo para o reino de Deus! E quantas almas, vivendo num ambiente puramente natural e mundano, nem se lembram de que foram chamadas para a santidade, e que deveriam e poderiam subir. Por falta do ambiente, arrastam-se a vida inteira, longe de Deus, longe do ideal. O ambiente que tivermos criado, com todo o nosso esforço, mortificando os olhos, os ouvidos, mortificando a língua, o coração e os pensamentos , edificação toda espiritual desta cela ou solidão, chamada recolhimento, necessários é que nós os saibamos manter. Quem o experimentou, de fato, em toda a sua paz e suavidade, não poderá mais viver fora dele, é a única atmosfera em que se respira livremente, longe do ar empestado do mundo , ainda que, corporalmente, se tenha de viver no meio deste mesmo mundo. Só neste ambiente é que os homens e as coisas não exercerão influência prejudicial sobre nós mesmos. O recolhimento, construído, sabe Deus a custo de que sacrifícios, nos imuniza inteiramente contra a ação maléfica do mundo exterior, envolvendo-nos numa atmosfera toda sobrenatural. São Francisco seráfico, puro, no meio da corrupção do seu século, pobre, no meio do luxo e da ambição, pacífico e pacificador, no meio das inimizades e dos ódios, idealista, entre almas vulgares e mesquinhas, revolucionário do amor, no meio dos apáticos e comodistas, é bem uma prova da força do ambiente que ele para se criara, no silêncio dos bosques e dos templos, na solidão dos carceria e do alverno, na leitura do Evangelho. Para manter este ambiente abençoado que nos isola, espiritualmente, do mundo profano , sem prejudicar, contudo, os nossos interesses e as nossas relações necessárias e o teis dois meios, principalmente, muito nos ajudarão, o trabalho e a leitura espiritual. Quem os abraça, com generosidade e perseverança, pode ficar seguro de sua ascensão cotidiana ou o verne de sua santificação. CAPÍTULO VIII. TRABALHO E LEITURA. EM PRIMEIRO LUGAR, O TRABALHO, O BOM EMPREGO DO TEMPO, mantém uma atmosfera de elevação ao derredor de nós. O trabalho, feito com esta intenção, seja ele qual for mental ou manual, é uma oração e atividade. A FUGENTA A OCIOSIDADE. E nós sabemos que a ociosidade, sendo mãe de todos os vícios, torna impossível qualquer esforço sério para subir. A ociosidade quebra a energia da alma, destrói as suas boas disposições, perturba a imagem de qualquer ideal elevado, e facilmente convence o indolente de que é muito melhor ficar embaixo e não tentar qualquer ascensão. O trabalho sério, perseverante, diligente, o trabalho alegre e consciencioso, já por si é um Criador admirável de ambientes. Ele espelha paz e seriedade de vida. Ordena e disciplina tudo. E se isto é verdade sempre, em se tratando de qualquer trabalho feito com reta intenção, é muito mais verdade ainda em se tratando de trabalho humilde, trabalho escondido. Quem não contemplou, elevado, a vida de trabalho silencioso do Filho de Deus em Nazaré? Trinta anos no escondimento, no trabalho simples de cada dia. E com ele, a humilde Virgem Maria, o Patriarca São José? Que ambiente celestial, mantido pelo fiel emprego do tempo, nas ocupações mais modestas, cheias de elevação, porém, pela perfeição com que eram feitas. Não precisamos de outros exemplos. Entretanto, eles não nos faltam. É São Paulo que tecia, é São Francisco, o santo legislador do trabalho manual, ao qual se devem dedicar os seus filhos. É Santa Clara que, em sua última enfermidade, borda ainda toalhas para os altares, santificando-a assim em sua cela e sua doença. É São Boaventura que escrevia os seus tratados profundos e se entregava aos mais humildes trabalhos do convento. É Santa Isabel da Hungria, cujas mãos não conheciam descanso. São, afinal, todos os verdadeiros filhos de Francisco, que devem, por força de lei, fugir da ociosidade e amar a ocupação honesta e proveitosa, ainda que nenhuma vantagem material se possa dela esperar. O trabalho, em si, já é uma vantagem, pois que concentra a atenção, evitando todo o desperdício de forças. É sempre lucro. Não há melhor preparação para a oração do que o trabalho, sinônimo tanta vez de penitência. E, por sua vez, é a oração verdadeira que desperta no homem as disposições necessárias para um trabalho profíguo, ao menos espiritualmente. Dá-me um homem predoso e trabalha a dor e dele, depressa, se fará um santo. O bom emprego do tempo é um dos capítulos mais importantes em nossa vida. Quem puder dizer, no fim do dia ou no fim da existência, como aquela admirável terceira magia, Senhor, eu vos agradeço, porque aproveitei bem o tempo que me destes. Terá cumprido a sua missão. É de ouro o conselho da imitação de Cristo, nunca estejas ocioso de todo, mas lê ou escreve, ou reza ou medita, ou faze algum trabalho para proveito dos outros. Este espírito de trabalho e de santa atividade já por si só toma impossível qualquer dissipação ou distração perigosa. E a alma, neste ambiente fechado, mas onde se respira livremente, sente a necessidade e quase facilidade de subir. Amemos o trabalho. Vivamos sempre ocupados. Tenhamos grande respeito para com o valor do tempo que corre, corre, e não volta mais. Examinemo-nos e sejamos sinceros. Não são, justamente, os dias em que trabalhamos mais fielmente, os dias em que mais nos elevamos também? Tenhamos, na medida do possível, o nosso horário para que não se perca parcela alguma de nossa vida. Prevendo as ocupações e o tempo de as fazermos, muito lucraremos. E neste ambiente sério, a alma experimenta, cada vez mais, o desejo de se elevar. O segundo meio para manter o ambiente de nossa ascensão é a leitura espiritual. Nunca insistiremos demais. A leitura espiritual, feita com humildade e atenção, nos põe em contato ativo com o Divino Espírito Santo e com os queridos Santos de Deus. A Sagrada Escritura, principalmente os santos Evangelhos e as Epístolas, estabelecem, ao derredor de nós, uma atmosfera tão sobrenatural, que mais difícil é, então, conservar-se a alma na planície do que subir a montanha. É doutrina que desceu do céu e que para o céu nos leva. É a revelação, ao nosso alcance, da verdade eterna, da santidade eterna, da beleza eterna, que, forçosamente, nos atraem e nos arrastam para o alto. É a pulsação do coração infinito de Deus que, amando-nos, provoca o nosso amor. E quem ama, soube sempre. Quem lê a imitação de Cristo ou leituras semelhantes, se põe diante dessas autores veneráveis, homens de Deus, ricos de merecimentos, que nos apontam para as alturas, ensinando-nos o desprezo do mundo e de suas vaidades. São mestres sinceros, experimentados, que dizem à verdade que só querem os nossos bens. As biografias de santos e de almas santas, então, nos fazem viver em outras épocas, em outras terras, na companhia dos melhores representantes da humanidade. Diferentam o nosso bril, enchem-nos de coragem, transformam-nos pouco a pouco naqueles a quem freqüentamos. Então se diz, com um novo ânimo, a imitação de Santo Agostinho, mas se eles e elas puderam, porque não poderei eu também. Oh! se nós compreendêssemos o bem que nos faz a leitura espiritual, assídua e perseverante. Ela, realmente, mantém ao derredor de nós uma atmosfera superior. Torna-se vivo o dogma consolador da comunhão dos santos. E pode ser tão forte e intensa a influência dessas leituras boas sobre a nossa vida, que nós consigamos, sem reparar, hábitos virtuosos e maneiras de pensar e de agir que, com relativa facilidade, nos elevem quase ao cume da montanha franciscana de nossa santificação. São Francisco lia, assiduamente, o Santo Evangelho, com tal fervor e reta intenção, que se transformou em um Evangelho vivo. Matalbot, apesar de sua pouca instrução, nos deixou uma pequena biblioteca assética que, já por si, é um lindo ensinamento. Era uma de suas ocupações prediletas, aos domingos e de noite, depois do trabalho. Com São Francisco de Assis, Santa Teresa, São Francisco de Sales, Faber — passava horas inteiras. Quem se admira que ele tenha subido tão alto? Não quero ler jornais e romances, para não estragar o ambiente de minha cela! Escrevia um santo sacerdote. O mesmo pode dizer toda a alma que deseja viver, sinceramente, na solidão espiritual. Leituras frívolas tornam frívolo o ambiente. Só as leituras sérias e santas séques santificam e elevam o ambiente de nossa vida. Escolhemos a nossa leitura espiritual. Marquemos para ela uma hora determinada. E depois, dia por dia, ao menos quinze minutos, com toda a atenção e humildade, nos entreguemos a essa leitura, página por página, capítulo por capítulo. E, assim, um livro depois do outro. Não se tenha pressa de acabar. A palavra honrosa sobre o homem de um só livro continua verdadeira. Um livro bem lido e meditado e bem assimilado vale mais do que dez ou vinte livros, lidos superficialmente. Há livros que não se devem ler uma vez só, duas vezes, talvez ainda seja pouco. Não será porque antigamente havia tão poucos livros, que também havia almas tão profundas. Lê um pouco, mas com tal seriedade e fervor, que a leitura terminava por se tornar propriedade delas, e elas se transformavam. Hoje não faltam livros, faltam leitores ponderados. Saibamos escolher o nosso livro, ou os nossos livros. E que eles, pelo nosso esforço e reflexão, exerçam verdadeira influência em nossa vida. O trabalho constante e a leitura espiritual cotidiana, eis os fatores preciosos que hão de manter, com firmeza, no meio das dificuldades e contratempos e distrações forçadas, o ambiente pacífico para nossa ascensão. Só neste ambiente é que se compreenderá o sursum corda da nossa fé. CAPÍTULO, NONO. SANTA LIBERDADE. CHEGAMOS, AGORA, A UM CAPÍTULO DIFÍCIO. CAPÍTULO DOLOROSO, BORRIFADO DE LÁGRIMAS E DE SANGUE. CAPÍTULO PARA AS ALMAS FORTES, HEROICAS, E PARA AQUELAS QUE QUEREM TORNAR-SE TAIS. MAS CAPÍTULO DE NECESSIDADE INDISCUTÍVEL. CAPÍTULO, NELE COMEÇA A REVELAR-SE O FUTURO SANTO. PODE ALGUÉM TER UMA INCLINAÇÃO NATURAL PARA A SOLIDÃO, AMAR O SILÊNCIO, O RECOLHIMENTO? PODE ALGUÉM TER UMA INCLINAÇÃO INATA PARA O TRABALHO, A ATIVIDADE, E ASSIM EMPREGAR, UTILMENTE, TODO O SEU TEMPO. MAS HAVERÁ, TALVÉS, QUEM, POR FEITIO NATURAL, NÃO SE APEGA A NEM UMA CRIATURA. PODE SER QUE HAJA UM UM OUTRO EXEMPLO DE NATUREZA SIM, MAS SERÃO TÃO RAROS, QUE NÃO SE DEVEM TOMAR EM CONSIDERAÇÃO. EM GERAL, A ALMA SE APEGA ÀS CRIATURAS QUE A RODEIAM. E, ORDINARIAMENTE, ÀS CRIATURAS QUE MAIS FOMENTAM A SUA SENSUALIDADE, O SEU ORGULHO E VAIDADE, O SEU COMODISMO, A SUA CURIOSIDADE, SEU EGOÍSMO E AMBIÇÃO. INFELIZMENTE, NADA DE MAIS COMUM. E, POR ISSO MESMO, NADA DE MAIS RARO DO QUE UMA ALMA LIVRE, DA SANTA LIBERDADE DOS FILHOS DE DEUS, QUE REALIZE, CONTINUAMENTE, A SUA ASCENSÃO. EIS O QUE CUSTA. POR ISSO HÁ TÃO POUCO SANTOS, ISTO É, ALMAS QUE ALCANÇAM O DESAPEGO, QUANTO POSSIVEL, COMPLETO DE TUDO AQUILO QUE PODIA IMPEDI-LAS DE CORRER E DE SUBIR AO SEU ALVERNE. HÁ UMA PEGADA, TENTANDO GALGAR O MONTE DE SUA SANTIFICAÇÃO, É COMO UM VIAJANTE, CARREGADO DE MALAS E DE EMBRULHOS, TENTANDO SUBIR UMA MONTANHA ÍNGRIME. A ALMA PEGADA ÀS CRIATURAS, AINDA QUE FOSSE A UMA CRIATURA SÓ, É COMO UM PÁSSARO PRESO, AINDA QUE SEJA POR UM SÓ FIO DE OURO, QUE NÃO PODE VOAR. COMO O SERÁFICO PAIS SÃO FRANCISCO COMPREENDEU PERFEITAMENTE ESTE CAPÍTULO DIFÍCIO? QUE SER AQUI NA TERRA VERDADEIRO HÓSPEDI PEREGRINO, DESAPEGADO DE TUDO, TUDO, PARA PODER PEREGRINAR E SUBIR? ELE ENCARNOU EM SI, DE MODO ADMIRÁVEL, O IDEAL DO EVANGELHO, ESCOLA ÚNICA, ONDE SE FORMAM AS ALMAS VERDADEIRAMENTE LIVRES. E POR ISSO ELE ALCANÇOU, EM TEMPO RELATIVAMENTE CURTO, ALTURAS MARAVILHOSAS. TREES E IMPERADORES, SÁBIOS E ARTISTAS, BISPOS E PAPAS LEVANTAM A CABEÇA, E MUITO, PARA O PODEREM CONTEMPLAR. E PORQUE ELE ASSIM VIVEU ESSE DESAPEGO, PODE TAMBÉM EXIGI-LO DE QUEM O SEGUISSE. COMO O MESTRE, QUE NÃO TINHA ONDE O REPOUSAR A CABEÇA, FRANCESCO PODIA EXCLAMAR, QUEM QUISER SER MEU DISCÍPULO, RENUNCE A SI MESMO. É A SUPREMA LIÇÃO DO DESAPEGO, RENUNCIA TOTAL. COMO É DIFÍCIO. NÃO HÁ DÚVIDA ALGUMA, MAS SEM ESSE DESAPEGO NINGUÉM PODERÁ SUBIR. DESAPEGO, PORÉM, NÃO SIGNIFICA FALTA DE INTERESSE, INDIFERENÇA, APATIA, FRIEZA, FALTA DE AMOR E DE AMIZADE. DESAPEGO NÃO É SER INSENSÍVEL, DURO, SEM ALMA, SEM CORAÇÃO. DESAPEGO NÃO É SINÔNIMO DE DESPREZO OU DE INGRATIDÃO. DESAPEGO É UMA VIRTUDE PELA QUAL O HOMEM AMA A DEUS, COMO O FIM, E AMA AS CRIATURAS, COMO MEIOS. E, POR ISSO, TEM SEMPRE EM VISTA OS GRANDES INTERESSES DE DEUS, AOS QUAIS SUBORDINA, SEM VACILAÇÃO, OS SEUS PEQUENOS INTERESSES PRÓPRIOS E OS PEQUENOS INTERESSES DE SEU PRÓXIMO. ALMA DESAPEGADA É ALMA QUE, PRATICAMENTE, NUNCA CONFUNDE O LUGAR DE DEUS E O LUGAR DAS CRIATURAS, O VALOR ABSOLUTO DE DEUS E O VALOR RELATIVO DAS CRIATURAS. DESAPEGO É SINÔNIMO DE LIBERDADE, LIBERDADE VERDADEIRA, DAQUELA QUE TÃO RARA É NO MUNDO DE TODOS OS TEMPOS, PRINCIPALMENTE NO DE HOJE, QUE SÓ O AMBICIONA AQUELA LIBERDADE FALSA, QUE O LEVARÁ, FATALMENTE, A MAIS PENOSA ESCRAVIDÃO. JESUS CRISTO, O MESTRE, COMO EM TUDO MAIS, É MODELO PERFEITO DO DESAPEGO. ENTRETANTO, AMAVA, COM TERNURA, SUA MÃE SANTISSIMA E A SÃO JOSÉ, SEU PAI NUTRIDO. GOSTA DE ESTAR ENTRE AS CRIANCINHAS E AS ACARICIA. ALEGRA-SE NA CASA BEM-AVENTURADA DE ATARRIA E DE MARTA. ACEITA A CONVITE PARA AS BODAS DE CANAÂN, COME COM FARISEUS E PUBLICANOS. CHORA PELA MORTE DE LÁZARO, SEU AMIGO. AMA, COM AMOR DE PREDILEÇÃO, UM DISCÍPLO VIRGEM. RECEBE, À NOITE, A NICODEMOS ENVERGONHADO. CONTEMPLA, COM ENTUSIASMO, A GRANDEOSIDADE DO TEMPLO. GOSTA DOS TRIGAIS DOURADOS E DOS VINHEDOS. SENTE COMPAIXÃO DO POBRE POVO. COME, QUANDO TEM FOME. PEDE ÁGUA, QUANDO TEM SEDE. NÃO TENHAMOS, POIS, MEDO, O DESAPEGO NÃO NOS MATA. PELO CONTRÁRIO, É FONTE DE VERDADEIRA VIDA, PORQUE NOS TORNA LIVREES, PUROS, ALEGREES, COM MUITA RESERVA DE ENERGIA, PARA LUTAR E PARA VENCER. E QUEM VENCE, PRINCIPALMENTE A SI MESMO, DÁ A MAIS BELA PROVA DE QUE VIVE. VAMOS À PRÁTICA. DEVEMOS AMAR OS NOSSOS PAIS. É O AMOR MAIS SANTO AQUI NA TERRA. ENTRETANTO, QUEM AMA SEU PAI OU A SUA MÃE MAIS DO QUE A MIM, NÃO É DIGNO DE MIM — JESUS MENINO, FICANDO NO TEMPLO TRÊS DIAS, E DEPOIS DIZENDO A MARIA E A SÃO JOSÉ QUE DEVIA FICAR ZELANDO PELAS COISAS DE SEU PAI. NOS ENSINA O AMOR E O DESAPEGO. O AMOR ORDENADO DOS PAIS E PARA COM OS PAIS, DOS ESPOSOS, IRMÃOS E DEMAIS PARENTES, HARMONIZA-SE PERFEITAMENTE COM O DESAPEGO. Só o amor desordenado, isto é, exagerado, carnal, preocupado demasiadamente, que não conhece sacrifício, que não conhece medida, é que destrói o desapego. A amizade verdadeira é santa, pura, desinteressada, sincera, é alegre e despreocupada. Mas há outra coisa que, erradamente, se chama amizade, que rouba o tempo, rouba as forças, que impede o cumprimento do dever, que esfria a fé e a devoção, que fabrica ídolos e para eles levanta altares, que, às vezes, põe até em perigo a honra, a virtude, — eis o apego, em uma de suas formas mais comuns. Com ele é inútil tentar uma subida. Não há uma mais embaraçada e algemada. Outras formas de apego, infelizmente, bastante comuns, são o apego ao dinheiro, à saúde, às comodidades da vida, à própria opinião, o apego às curiosidades, o apego ao luxo e à moda, o apego à ostentação e a uma fama fictícia. Pode haver, também, apego a um lugar, a um trabalho, a um objeto qualquer. Naturalmente, há apegos mais e menos perigosos, apegos que impedem, de todo ou em parte, a ascensão desejada. Mas poder-se-á chamar verdadeiramente livre uma alma que vive acorrentada por uma destas escravidões. Para que não haja mal entendidos em assunto tão importante, é bom repetir que desapego não é indiferença ou falta de interesse para com as pessoas e coisas que nos rodeiam. Pelo contrário, são as almas desapegadas que amam o seu tempo, o seu trabalho, o seu cantinho, os seus amigos, os seus parentes, as suas alegrias, a amam, mas não se escravizam. E, como são livres, a ama, e soubem, contudo o que amam, o alvernem de sua perfeição. Onde estão as lágrimas? Onde está o sangue deste capítulo? Que cada um o responda pela prática. Mas não se faz, por menos, um verdadeiro santo. O espírito lidimamente franciscano é um espírito de desapego. A pobreza franciscana nos deve desapegar do dinheiro e das comodidades da vida. A humildade franciscana nos deve desapegar do orgulho e da ostentação. A penitência franciscana nos deve desapegar da nossa sensualidade, gula e de nossas outras más inclinações. O amor franciscano, o amor seréfico nos deve desapegar do amor desordenado das criaturas, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas de o nosso próximo por amor de Deus. E isto tudo não custa. Negará quem nunca o experimentou. Mas por outro preço não se chega ao cume do alverni. Deve dizer que o seréfico patriarca era o seréfico de Deus e do Senhor. Antes ele gostava de dinheiro, de roupas preciosas, de boa mesa, de serenatas e noitadas alegres, de glória e de fama, ele, o rei da mocidade de Assis. E nada disso era propriamente pecado. Mas como estava preso. Um dia libertou-se de tudo, tudo, e, seminu, cantou o Padre Nosso de um modo novo. Desde então, em santa liberdade, não soube mais o que era andar na planície, começou a subir, a subir sempre, até alcançar o cimo da montanha de sua transformação em Jesus crucificado. Santa Clara cortando os cabelos de ouro não é propriamente pecado ter uma cabeleira bonita, cortou contudo, tudo o que aprendia ao mundo. Cheia de felicidade, começou a cantar e cantar até o fim o canto inebriante da pobreza absoluta. E era de uma das famílias principais de Assis. Quando percebeu, já havia atingido altura vertiginosa. E assim, todas as almas que compreenderam o ideal franciscano. Almas peregrinas, sem nada, 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 desapegadas de tudo, tudo, tudo. Mas faz bem lembrar, neste capítulo de Lágrimas e de Sangue, um exemplo só, é Vala Valieri, já bem nossa conhecida. Poderá haver a alma mais escravizada e apegada a mil coisas, do que a alma de uma mulher de teatro, bela, moça, rica, cheia de graça e de talento e de fama. Era assim a alma de Eva, a comediante de Paris. Ela compreendeu que assim era impossível, não poderia subir. Desapega-se de tudo. Foi até ao heroísmo. Não quis mais ser rica, nem bela, não quis mais ter admiradores, quis ser desconhecida, pobre, desapegou-se do palco, de tudo, e subiu. Aonde terá chegado? Desapeguemo-nos de tudo que nos impede de subir. Não tenhamos receio que esse desapego venha estragar o ritmo de nossa vida. Pelo contrário, então é que viveremos um ritmo perfeito, ritmo de elevação e de sinceridade, desprezando tudo aquilo que, mais cedo ou mais tarde, há de desprezar a nós. Desapeguemo-nos, enquanto é tempo. Praticamente, nós sabemos muito bem o que nós, impede a vida para o alto. Desapeguemo-nos só quando queremos, ou depois de termos falseado, por nossa culpa, a nossa consciência. Desapeguemo-nos, para que possamos dizer, ainda é que na terra, com a sinceridade de São Francisco, a exclamação, que deveria ser a nossa bandeira, meu Deus e meu tudo. Eis a santa liberdade. CAPÍTULO 10. ATIÇANDO O FOGO. Frei Jacopone da Tordi, o célebre poeta franciscano, dizia, No fogo me meteu o amor. E uma santa, que bem podia ter sido uma franciscana, exclamava, A MINHA NATUREZA É FOGO. Aliás, foi sob aparência de fogo que o Espírito Santo desceu solenemente sobre esta terra, para significar o que Ele é e como quer que as almas sejam. Deus nosso Senhor detesta as almas frias, as almas mornas. Ele as quer abrasadas, inflamadas, fervorosas, e o fogo é a mais formoso símbolo do fervor. Fogo que ilumina, fogo que aquece, fogo que purifica, fogo que abraza, fogo que consome, e aniquila inteiramente, quanto é necessário. Só as almas de fogo é que conseguirão subir o monte ao ver-me. O fogo sobe, sobe sempre. Deixa de subir, porém, quando lhe falta alimento. Assim o fervor das almas esmorece ou cesse inteiramente, quando falta o alimento que lhe é próprio. E este alimento, já se disse muitas vezes, é a lenha da mortificação. Alimentar o fogo, avivar o fogo, atiçar o fogo da alma, deve ser todo o nosso cuidado. Foi a grande preocupação dos santos, isto é, de toda a alma a que, realmente, subiu. Por isso, foram taxados de exagerados, de destruidores da natureza, de negadores da vida. Eles, porém, insensíveis às críticas e murmurações, pedindo perdão para os murmuradores, porém, foram subindo alegremente a montanha de seus sacrifícios e de sua felicidade. A mortificação espiritualiza o homem, torna-o leve, parece que até fisicamente ele, então, não sente a escravidão da matéria e, livre, como vimos no capítulo anterior, facilmente pode realizar a sua ascensão. Lembremos-nos de Francisco e de toda a legião gloriosa que o seguiu. Já não falo das penitências heroicas que praticavam, falo apenas de seu espírito de mortificação, que vivificou e, maravilhosamente, alou as suas almas. Almas mortificadas não são almas mortas, portanto. Mortificar é subjugar para vencer, é renunciar para possuir, é negar para afirmar, é podar para brotar, é percutir para gerar luz. A mortificação é uma das mais belas provas da vitalidade de uma alma. Almas mortificadas são almas que, realmente, vivem e que produzem e espalham vida ao derredor de si. E somente as almas que vivem podem ter esperança de subir. O grande cardeal Mercier, que se gloriava de pertencer à Ordem Terceira de São Francisco, gostava de dizer às almas, desejosas de perfeição, tem de costumes austeros. Na medida em que mortificardes vossas paixões, assegurareis o triunfo de vossa vontade livre, a eficácia da graça e a serenidade de vosso interior. De almas assim, serenas, senhoras de sua vontade, se poderá esperar ascensões maravilhosas. Coragem, pois, mortifiquemo-nos para que, cheios de fervor, subamos como fogo. Capítulo, décimo primeiro. Mortificação cotidiana. Uma das mortificações mais úteis para acender o fogo do fervor é, sem dúvida, a mortificação do pensamento. Não é fácil, mas, talvez, por isso mesmo, os frutos são os mais abundantes. Obrigar o meu pensamento a fixar-se neste ou naquele ponto, não devagar, não sonhar, não planejar ou construir inutilmente, não recordar com indolência, não alimentar pensamentos de apego, pensamentos ociosos, inúteis, pensamentos de vaidade, de preocupações com o futuro, escrúpulos infundados quanto ao passado, pensamentos de grandeza, de amor próprio, evitar pensamentos, ainda que leves, contra a caridade, contra a pureza ou a verdade. Que campo imenso ou, melhor, que matagal vasto para juntar nele lenha e gravetos. E como esta perto de nós, tão perto de nós. Só este gênero de mortificação seria bastante forte para tiçar e alimentar o fogo de nosso fervor. E quem domina, assim, os seus pensamentos, ocupando-se inteiramente com o que tem em mãos, desprezando o passado e o futuro, já andou meio caminho ou mais ainda para alcançar o espírito de oração, que é espírito das alturas. Mas, — temos mais ainda onde colher a lenha seca para tiçar o fogo que nos impelirá para cima. Mortificação da língua, a alma silenciosa, isto é, prudente no falar, humilde no falar, casta no falar, caridosa no falar, sincera no falar, respeitosa no falar, sabe que luta, que energia exige tudo isto. Mas sabe também que é justamente depois dessas vitórias, que ela experimenta mais força e mais alegria para galgar o seu alverne. Mortificação dos olhos, mortificação dos ouvidos, mortificação do paladar, mortificação das comodidades, mortificação das vaidades e desejo de se mostrar, mortificação da opinião própria, mortificação de nossa curiosidade, de nossa dissipação, de nossas leituras, de nosso tempo, de nossos desejos, de nossos gostos. Mas será impossível viver assim? Perguntemos aos santos, aos nossos santos franciscanos, que tão bem compreenderam a doutrina da renúncia da alma que vive para um ideal superior, e, mais ainda, que a renúncia é fonte das consolações mais profundas. Então eles mostram, como prova mais convincente, a própria vida, mortificada mas alegre, obscura mas luminosa, silenciosa mas aproveitada, desconhecida mas útil. Experimentemos nós também, ao menos um mês, uma semana, a prática da mortificação contínua. Convencê-nos emos de sua possibilidade, e gostaremos os frutos de seu consolo. Longe de nos sentirmos enfraquecidos, veremos como o fogo desperta e acende as energias de nossa alma, que só pode sentir-se bem, em sua vocação, generosamente abrasada, para as alturas. E lembramos apenas essas mortificações que estão pertinho de nós, dentro de nós. Que podemos praticar, sem que ninguém repare. As quais nos podemos entregar sem medo de estragar a nossa saúde ou abreviar a nossa vida. Mas essa mortificação, a que o chamaria de caseira, se bem que possa ser heroica, às vezes, é de absoluta necessidade para quem deseja subir, sinceramente, o seu alverne. E ela está de perfeito acordo com o espírito de nossa ordem, e com o hábito que devemos continuamente vestir. Ao hábito de todo instante, deve corresponder uma renúncia de todo instante, naturalmente sem exageros, mas também sem molezas e concessões. São Paulo afirmava que sempre trazia, sobre si mesmo, a mortificação de Jesus Cristo. O mesmo vem afirmando, através de sete séculos, São Francisco e seus verdadeiros filhos. Quando, há poucos anos, morria em Nova Iorque, de um desastre, Goldie Russell, célebre estrela de cinema, um jornalista americano escrevia que pouca gente conhecia o segredo de sua amabilidade continua. E Monsenhor Shein, que poucos compreendiam como ela pudesse ser tão pura e piedosa no meio em que vivia. É que a jovem artista, amável, pura e piedosa, trazia sempre, sob suas vestes mundanas, o cordão e o escapulário da Ordem de São Francisco. E quem se reveste, assim, sinceramente, se compromete a uma vida de mortificação contínua, então brota a pureza no meio do lodo, a piedade no meio do mundanismo, a amabilidade no meio do egoísmo. Cultivemos o espírito de mortificação caseira. Despertemos o fogo, e subiremos. Longo caminho nos resta ainda. Lá em cima, de onde estamos ainda tão distantes, temos que dizer, com Verônica Giuliani, verdadeira a fé e a mula do santo patriarca, Senhor, fazei-me sentir as dores de uma santa paixão, dai-me vossos espinhos, vossos cravos. Oh! Se a lança, se os cravos me transpassarem, que felicidade será minha! Senhor, eis meu coração, minhas mãos, meus pés, feri-me de vosso amor. Que alturas! Que alturas! Eis a nossa vocação franciscana. Para isso fomos chamados e prestamos o nosso compromisso. Só as almas de fogo subirão. E o fogo se produz na pedra, percutida pela renúncia e pela mortificação. CAPÍTULO 12 – EVITANDO QUEDAS As ascensões que o capricho dirige terminam em quedas horríveis. Já não sei que a uma franciscana falou assim. Mas sei que, falando assim, disse uma verdade que muito nos importa a nós, que pretendemos subir. Não é o capricho, mas é a fé que deve dirigir a nossa ascensão ao Monte Alverne. E a fé verdadeira, sendo profunda, nos ensina a prudência, a cautela, a humildade, a confiança em Deus nosso Senhor. Em outras palavras, a fé, sendo luz, nos ilumina a subida, sendo força, nos sustenta e nos anima, sendo visão da eternidade, nos comunica calma, ponderação, desconfiança de nós mesmos e abandono completo nas mãos de Deus, nosso Pai. E quantas almas, por uma queda mais séria, perdem toda a coragem, e até mesmo todo o desejo de subir. E o seu exemplo desastroso arrasta outras almas que se deixam ficar na planície de suas comodidades, esquecidas, criminosamente, de que a vocação e a felicidade do cristão, do franciscano está nas alturas, para onde se deve tender à custa dos maiores sacrifícios. Que responsabilidade, pois, é a nossa, se caímos ou se somos causa de que caiam os outros. Acautelemo-nos. Mas que meios havemos de empregar para evitar as quedas nesta subida agumariosa, mas tão cheia de dificuldades. O grande meio é a humildade. O humilde tem uma promessa especial de Deus nosso Senhor, que resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Ora, entre as graças maiores que uma alma pode receber está, sem dúvida, a graça de não cair, voluntariamente, no mal, isto é, à graça da perseverança. O humilde, vivendo na verdade, foge de outra hipocrisia e ostentação, mostra-se como ele é. E isso é uma garantia para subir. Não se preocupa com a opinião dos outros, mas, silenciosamente, vai galgando o seu alverne. Almas invejáveis essas almas humildes. Possuem a paz, conforme a promessa de Jesus Cristo, aprendei de mim a humildade de coração e achareis a paz. E não há como a paz interna, para sentir alguém o anseio das alturas verdadeiras. É tão importante esse meio, para evitar qualquer queda desastrosa que, sem ele, é impossível chegar à alma ao cume da montanha. Quando menos pensar, terá o castigo de seu orgulho. Ver-se-á por terra, quem já pensava acariciar as nuvens. É a história de tantas e tantas almas infelizes, o orgulho as cegou, a confiança demasiada em si mesmo as iludiu. Pensavam que estavam a subir e desciam, pensavam que tinham grandes reservas de forças e estavam esgotadas. Não queiramos experimentar esta desgraça, poderia ser fatal. Apeguemo-nos, fortemente, à humildade, que fica bem em toda a alma, principalmente em toda uma franciscana. Por isso São Francisco, lá perto dos cimos do Alverne, dizia, sinceramente, de si mesmo, não há pecado, por horrível que seja, que um homem cometa, que o irmão Francisco não possa também, por infelicidade, cometer. E quando um camponês ousado lhe dizia no rosto, olha, irmão Francisco, que tu sejas de verdade aquilo que os homens julgam que tu és. Ele achava muito oportuno a observação e mostrava-se agradecido. Foi por este motivo que o seréfico pai não caiu, mas subiu sempre. É esta, também, a história consoladora de todos os seus verdadeiros filhos, fundados na humildade. Entre outros, o grande doutor franciscano, São Boaventura, ensinava, meu irmão, saibas que, se alguém andasse solícito em se humilhar, ganharia mais graças em um mês, do que outro em quarenta anos. Nós poderíamos dizer, subiria mais em um mês o seu alverne, do que outro em quarenta anos. E de Santa Verônica Giuliani, diz o escritor Capuchinho Frei Desidério di Splanchis unia a verdade linda que vem tão a propósito, mais ela se eleva na luz, mais ela se abaixa no desprezo de si mesma, é na mais tranquila humildade que podemos contemplar o mistério que Verônica nos revela, Deus descendo tão baixo e o homem subindo tão alto, no amor. E que a santa nunca se esquecia de seu nada, e nos êxtases mais sublimes, portanto na maior elevação, ela exclamava humilde, nenhum pecado mais, Senhor, nenhum pecado, quero subir, quero amar. Bastaria esta virtude, para não nos deixar cair. Quando Nossa Senhora canta que Deus depôs no trono os poderosos e ele voa os humildes. Resume, de modo claro e admirável, o que queríamos dizer, a humildade torna possível a subida, impedindo qualquer queda, esta fica reservada para os orgulhosos. Capítulo 13. Mais quatro meios poderosos. Outro meio para evitar quedas e deserções é — a direção espiritual, tão louvada pelos santos. O peregrino que não quer errar o caminho, pergunta humildemente, a quem encontra, se vai indo bem, se não errou, se é a melhor estrada, se não está dando alguma volta inútil. E antes mesmo de começar a jornada, informa-se de tudo, com aqueles que já fizeram a mesma viagem, que deverá levar. Que precauções tomar? Qual é a época mais oportuna? E não devemos fazer o mesmo, nesta jornada espiritual para as alturas, onde um erro, um engano, uma falta de precaução, uma ignorância podem causar as mais sérias consequências. Eis o papel do diretor espiritual prudente, experimentado. Leão décimo terceiro, escrevia ao bispo de Baltimore, os que procuram subir a montanha da perfeição, precisamente porque sobem um caminho menos frequentado, é mais expostos ou enganos, e, por isso mesmo, mais se eu que os outros, tem necessidade de um mestre, de um guia. É, afinal, em última análise, o que Nosso Senhor dizia, quem vos ouve, a mim o ouve. E o que São Francisco comentava em seu testamento, firmemente quero obedecer ao ministro geral e ao superior que lhe aproverdar-me, e de tal modo quero estar preso em Suas mãos que eu não possa ir à parte aguminada a fazer sem Sua vontade, pois que Ele é meu Senhor. Eis porque Francisco não errou o caminho e não caiu. Na vida de seus filhos aparece consoladora a história da direção, humilde e prudente, toda sobrenatural, Santa Clara, Isabel da Hungria, Ângela de Foligno, Ludovico de Tolosa, são exemplos, entre muitos outros. Outro meio para evitarmos quedas nesta subida, que tanto nos importa, é uma confiança cega na força da graça, na força da providência, na força do amor de Cristo Senhor Nosso. Não nos esqueçamos de que o Céu está muito mais empenhado em nossa subida do que nós mesmos. E quanto maior for a nossa confiança, mais o Céu se sentirá obrigado a nos ajudar a que não caiamos a que subamos sempre. Esta confiança é a afloração da humildade, que fazia São Paulo exclamar, Tudo posso naquele que me conforta. A nossa subida às alturas, sendo a nossa felicidade, é a glorificação de Deus. Quem vive, assim, na reta intenção de glorificar a Deus, procura subir de contínuo, e como sente a sua fraqueza, firma-se na força divina, eis a confiança que tudo pode, até chegar ao cume do alverne. Nós recebemos o mandato de sermos perfeitos, como a perfeita o Pai do Céu. Ora, onde se encontrará essa perfeição? Não na planície, certamente, mas lá no alto, sem dúvida, ambição de toda alma grande. Mas se Deus nosso Senhor quer que subamos, Ele deve nos ajudar eficazmente, é grande a nossa fraqueza. Confiança, pois, confiança sem limites, digamos, de modo novo, como São Francisco, quando se converteu, Pai Nosso, que estás nos céus. E dela esperemos tudo. Outro meio importante para evitar quedas é a familiaridade com os santos. Andemos com eles e havemos de subir. O seu exemplo de sacrifício e de elevação há de exercer uma influência benéfica em toda a nossa vida. O seu exemplo nos há de arrastar para as alturas. Eis o verdadeiro sentido da veneração dos santos. Familiarizemo-nos com o Santo Antônio, cuja vida foi de ascensão em ascensão, e nos há de levar para o alto. Conheçamos bem uma Isabel da Hungria, um Boaventura, um Leonardo, um Bernardino, um Ludovico. E tantos e tantos outros, antigos e modernos, cujas vidas, forçosamente, nos farão subir. O exemplo é muito na vida. Nós precisamos nos rodear de bons exemplos, encher-nos de bons exemplos, animar-nos com bons exemplos, fortificar-nos com bons exemplos. Eles operarão milagres. Mas, sobretudo, andemos com São Francisco, nosso irmão, nosso pai, nosso modelo e mestre. Que luz a sua vida pode derramar em nossa vida? Seja o nosso grande companheiro de toda hora, na contemplação e na atividade, na alegria e na tristeza, sempre. A seu lado, quem cairá? E não nos esqueçamos de que os santos de Deus, além de modelos e guiás, são intercessores poderosos. Amar-los e imitá-los é tornar-monos dignos de sua valiosa e necessária intercessão. E será necessário lembrar a franciscanos que desejam, sinceramente, subir, evitando quedas, os nomes sacratíssimos de José e de Maria. Finalmente, para evitar quedas nesta ascensão gloriosa, necessário é que tenhamos uma devoção grande, profunda, íntima, perseverante ao Divino Espírito Santo. É um meio que resume todos os outros. Devoção de toda hora, de todo momento. O Espírito Santo é a luz, é a força, é sabedoria, é prudência, é fogo, é fervor, é paz, é alegria. Escreve o cardeal Mercier, quem é guiado pelo Espírito Santo, alcança alturas maravilhosas na santidade. O Espírito de Deus, por sua natureza, procurucimos, o Espírito do mundo, o que é baixo. Ponhamo-nos sob o seu influxo divino. De manhã, à noite, no princípio das ações mais importantes do dia, invoquemos o Espírito Santificador. Usando estes meios, tenhamos a certeza, não havemos de cair, mas a nossa vida será, apesar de tudo, uma contínua ascensão para Deus. Capítulo, décimo quarto. Nas fontes das águas vivas. O papel importante que a água pura e boa representa, em uma ascensão, não é necessário encarecer. A sede que Jesus Cristo manifestou, sentado à borda do poço de Jacó, é uma realidade humilhante e um símbolo consolador. Mulher, dá-me de beber. Esta palavra comovente se tem repetido, em todas as línguas e sob todas as formas, através dos séculos. No deserto, já havia sido esta grande tortura do povo eleito, que peregrinava para a terra prometida. Deus nosso Senhor, compadecido, vendo que, debaixo da sede corporal, se escondia outra, agora, muito mais angustiante, mandou que Moisés fizesse o milagre, e do rochedo bruto jorrou, em abundância, uma água cristalina. Só assim puderam chegar ao país da promissão. Lá no cume do cavário, Jesus Cristo, em seus últimos instantes, confessa o seu grande martírio, quando exclama, tenho sede, merecendo-nos, assim, por essa tortura atroz, a graça de encontrarmos, na subida penosa para nossa perfeição, fontes de águas vivas, onde nos descedentar. E tinha que ser assim mesmo. Pois ele beatificara as almas sedentas, felizes os que têm fome e sede de justiça, prometendo-lhes o refrigério. Quem tiver sede, que venha a mim e beba. Então se compreende a palavra de Isaías, derramarei água em abundância sobre quem tiver sede. Não morreremos, não cairemos, desfalecidos, sobre as rochas do caminho. Aquele que diz ser o Alpa e o Ómega, acrescenta, eu darei, gratuitamente, da água da vida a quem quiser beber. E nós pensamos na alegria imensa de São Francisco, quando, à hora de comer o pão da esmola, sentava-se, com seus companheiros, à beira de algum regato de águas frescas, e todos se comovia, não sabendo como agradecer a providência divina que lhe dava aquele lauto o banquete, o pão, imagem do outro pão, corpo de Cristo, e a água casta, imagem da graça, que lhe era dada em abundância, graça que sempre foi a bebida dos santos. Como tudo isso é consolador para quem deseja subir! Não percamos tempo, imaginando se chegaremos ao cúmeu se desfaleceremos no meio da ladeira. Nada nos falta. Eis diante de nós as fontes das águas vivas. Bebamos! Jesus Cristo nos anima e mais uma vez, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe darei, virá a ser nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Duvidaremos ainda, bebamos, e subiremos, e nossas forças nos sustentarão até o fim. Senhor, dai-nos de beber! CAPÍTULO 15 – OS SACRAMENTOS COTIDIANOS E sete fontes maravilhosas brotam generosamente, aos nossos olhos, são os sete Sacramentos, quem deles se aproveita, nas intenções de Cristo, mais cedo ou mais tarde, estará lá no cume bem-aventurado. Não há dúvida alguma. Mas olhemos apenas para os dois Sacramentos que nos acompanham a vida inteira, e aos quais podemos recorrer, sem maior dificuldade, em qualquer tempo, todo o dia mesmo. A nossa confissão, ou mensal, ou semanal, que fonte de graças, é o sangue de Cristo que purifica, que desapega a alma de suas misérias, que a fortalece, que a inebria. Como a alma se sente leve, desimpedida, bem disposta para subir, galgar a alturas esplêndidas. É um dos efeitos da confissão bem feita. Confirmado por todos os que se aproximam dessa fonte prodigiosa, com as devidas disposições. Quando São Francisco o penitente, em oração de lágrimas, recebeu a revelação de que seus pecados todos lhe estavam perdoados, sentiu em si tal alegria e entusiasmo que toda altura lhe parecia atingível. Solso. Sonhou, então, com o amor de Serafim e com o sofrimento de mártir. E este sonho ele o realizou plenamente, tornou-se um Serafim enxagado. Não podia subir mais alto. Não recebemos revelação do Céu que nossos pecados, antigos e recentes, nos estão perdoados, mas a fé nos poderá dar testemunho, em nossa alma, de que nós fizemos tudo para nos purificar, lavando-nos no sangue do Cordeiro. Este testemunho interno nos invade de uma grande paz. Sabem-no todos, por experiência própria. E não há disposição mais feliz para qualquer empresa nobre do que a paz da alma. Aproveitemo-nos, pois, do manancial riquíssimo do sacramento da confissão. Bebamos nele, a largos suervos, o sangue divino, que vem purificar, melhorar, transformar o nosso sangue fraco e corrompido. Passando pelo nosso coração, o faz bater num ritmo perfeito, quanto possível, com o coração de Jesus Cristo. Eis porque os santos, as almas fervorosas, perseveraram nessa escalada heroica da perfeição. Quem não conhece a história comovente da confissão de três dias, de Eva Lavalliere? Foi o começo de uma vida sublime. Depois, a confissão frequente, conscienciosa, a mantinha em suas santas resoluções, apesar de todas as dificuldades. A confissão é a coroa da humildade. Como fica bem, portanto, na alma do franciscano? Humildade, sinceridade, dor, lágrimas, ao menos do coração, energia e coragem, espírito de penitência, eis o que a confissão bem feita desenvolve em nós. E, com estas forças, quem não subirá? Acheguemo-nos, pois, com regularidade, ao menos de mês em mês, desta fonte de água viva, lembrando-nos dos cinco pontos para uma boa confissão exame de consciência, arrependimento, bom propósito, acusação e satisfação, que bem nos poderiam simbolizar as cinco chagas de Cristo, jorrando sobre nós o sangue preciosíssimo. E, reconfortados e pacificados, havemos de subir. Mas a outra fonte mais preciosa e mais fecunda ainda, é a fonte eucarística. Que não somente nos oferece o líquido refrigerante, mas se oferece a si mesma, inteiramente. Então é que, de um modo perfeito, se verificam as palavras de Jesus Cristo, pois a água que lhe darei, virá ser nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Quem tem sede, venha a mim e beba. Que coisa horrível não compreender ou não ouvir esta palavra misericordiosa de Nosso Senhor. Que coisa horrível atirar-se, sequioso, no meio do caminho, ao lado de água tão abundante. A história de Elias se vem repetindo através dos tempos. O profeta, cheio de temor, cansado, desanimado em sua ascensão, sentou-se à sombra do Junipero e adormeceu, indolentemente, desejando morrer. Mas o Senhor usou-se a misericórdia para com ele. Enviou-lhe um anjo que, trazendo-lhe do céu um pão e um vaso d'água, o despertaram dizendo, levanta-te e come, porque ainda tens que caminhar muito. E a Sagrada Escritura acrescenta para nosso ensinamento e animação, tendo-se Elias levantado, comeu e bebeu, e com ó vigor daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites, até ao monte de Deus, orebe. Como tudo vem a propósito nessa narração, para despertar a nossa fé na força desse alimento maravilhoso? Não é a nossa história. Quanta vez, sem coragem, deitamo-nos a dormir, vergonhosamente, à sombra de nossas comodidades, e pedimos à morte para fugirmos da dificuldade da ascensão ao nosso alverne. Então Deus manda o seu anjo, um sacerdote, um amigo, um bom exemplo, um livro, uma inspiração. E o anjo nos diz, levanta-te, come, bebe, tens que caminhar, tem que subir. São felizes aqueles dos quais se podem dizer, levantaram-se, e, na força dessa comida e dessa bebida, puderam alcançar, depois de uma ascensão penosa, o cume da montanha de sua perfeição. Felizes. E não é isso que queremos. Saibamos, portanto, rodear o altar santo, saibamos receber a Eucaristia, que é comida, que é bebida. Quem come deste pão, viverá eternamente. Nós poderíamos traduzir, com a mesma verdade, quem come deste pão, subirá eternamente. Pois que a verdadeira vida é ascensão contínua, é subida sempre, tanto na terra como no céu, daí a felicidade dos santos que nunca envelhece. São Francisco Seráfico praticou esta doutrina perfeitamente. Nas paradas de sua peregrinação gloriosa, nós o encontramos ou na solidão da natureza ou na solidão dos templos, nesses, bem pertinho da fonte preciosíssima, o Santo Tabernáculo, donde se levantava com novo ânimo para galgar o alverne. A Eucaristia ficou sendo, assim, bem da família franciscana. Quantos de nossos santos e bem-aventurados nos são representados com algum símbolo ou realidade eucarística? São Lourenço de Brindes, com suas longas barbas brancas, mergulhado num oceano de luz e vida, no altar em que celebra, parece-nos a imagem perfeita da juventude perene que sempre tem coragem de subir. E o jovem Pascual Bailão, trabalhando, no campo ou no convento, iluminado pelo ostensório, nos ensina a vida cotidiana, que procura, a todo instante, na humildade, os cimos da perfeição. Sejamos sinceros, examinemo-nos porque não subimos. E, talvez, ouçamos a queixa divina, insensatos, desprezaram a mim, fonte de água vivai. Procuremo-la, enquanto é tempo. Aproveitemo-nos dessa caudal inexaurível. A comunhão mensal, ou semanal, ou diária. A Santa Missa. O tabernáculo silencioso durante o dia. Os santos se compadecem de nós, em nosso desânimo e tristeza, em nossa indolência, pois as fontes de água viva estão generosamente à nossa disposição. A nossa subida poderia ser tão jubilosa. Se, apenas, quiséssemos ouvir a palavra do profeta, beberéis, com alegria, as águas das fontes do Salvador. CAPÍTULO, DÉCIMO SESTO. O GRANDE IMPULSO. Lovado seja Deus, que estamos subindo de verdade. Quem chegou até aqui, subiu, não há dúvida. Houve esforço. Já não está na planície de sua indolência, de sua tibieza, de suas comodidades. Quem chegou até aqui, já andou meio caminho, para alcançar o cume beatificante. Refrigerados nas fontes das águas vivas, temos vontade de subir, parece-nos que jamais nos faltará o ânimo para a escalada difícil, mas gloriosa. Cuidado, porém. Jeremias nos adverte que muitos desprezaram as fontes de águas puras e cavaram para si cisternas imundas. E, em outro lugar, os que comiam delicadamente morreram nos caminhos, os que se nutriam entre púrpuras, abraçaram o esterco. Não confiemos, pois, nas boas disposições do momento. Estejamos, sempre, de sobreaviso, procurando acumular forças e energias para as fraquezas possíveis. Esforcemo-nos para que as nossas disposições interiores sejam tais, que sintamos sempre sede pelas águas vivas, e a força necessária para procurá-las. Esta disposição interior, que nos faz suspirar, de contínuo, pelas alturas, e que nos dá coragem para abraçar os meios que a elas nos conduzem, se consegue pela oração. É o grande impulso para a nossa ascensão cotidiana ao Monte Alverne. E nós nos queixamos de que não sabemos rezar, queixamo-nos de nossas distrações e de nossas dificuldades. Parece-nos que morreremos sem conhecer esta arte tão sublime e tão necessária, da verdadeira oração. Mas sejamos sinceros, já nos esforçamos, verdadeiramente, para rezar bem? Ou nos lembramos de que a oração é coisa difícil, só para nos queixar e desculpar? E se nos esforçamos, não será apenas no ato mesmo da oração? Não nos esquecemos, facilmente, de que, se a vida é reflexo da oração, a oração é também reflexo da vida. A terra produz o que se semeia. E o agricultor, desejoso de colheita abundante, prepara o solo cuidadosamente. Ninguém pensa que possa haver flores e frutos, sem arbusto ou sem árvore, sem ramos e sem raízes. A oração é floração e frutificação da vida de fé. Sem esta, é inútil esperar por aquela. Para nós, franciscanos, deveria ser naturalíssima, espontânea, a oração íntima, perfeita. Pois a vida franciscana verdadeira é de molde a deixar a alma apta para se elevar nas asas da oração. Eis porque nós vemos Francisco, o Santo Patriarca, todo transformado em oração. Como escrevia, deliciosamente, São Boaventura. Eis porque todos os seus primeiros discípulos foram homens de verdadeira oração. Os templos eram acanhados para eles, por isso souberam, pelo seu espírito de fé e piedade, transformar toda a natureza em um templo imenso, onde pudessem orar continuamente a Deus nosso Senhor. E São Francisco, tendo duvidado, seriamente, se devia trabalhar ou somente rezar, quando venceu a dúvida deixou a seus verdadeiros filhos, através dos séculos, como herança, uma inclinação e gosto pronunciados para a vida contemplativa. Surgiu, assim, com Francisco, toda uma legião de almas orantes, de almas místicas, dispostas a guardarem, pelos tempos em fora, apesar de todas as dificuldades internas e externas, a valiosa herança paterna, o espírito de oração. Ao qual, como escreve o legislador seráfico, devem servir todas as coisas temporais. Surgiram assim os Boaventuras, os Antonios, os Ângelos, as Claras e Verônicas, as Isabês e Humilianas, as Ângelas e Margaridas, os Luquésios e os Talbots, os Ludovicos e os Messier. São de todas as idades e de todas as classes, de ambos os sexos e de todas as posições, mas dando todos, de modo edificante, o mais belo exemplo da vida profunda de oração franciscana. E quanto maior atividade desenvolvem, como um solano ou um Lourenço de brindes, mais se entregaram ao santo exercício da oração silenciosa, tão esquecida, e nós vemos com que tristes conseqüências, pelos apóstolos modernos. Sejamos filhos de São Francisco verdadeiros, filhos da oração, e sentiremos o grande impulso que, quase sem trabalho nosso, nos colocará bem alto. Seremos daqueles dos quais fala a imitação de Cristo que são movidos pela graça de Deus. Que andam, quase sem experimentar fadiga. CAPÍTULO, DÉCIMO SÉTIMO VIDA DE ORAÇÃO Mas convençamo-nos de uma vez para sempre, para acabar com toda a ilusão, é inútil, é tempo perdido, é coisa impossível ter seus momentos ou suas horas de verdadeira oração, sem procurar ter vida de oração. O homem de ciência é o homem de ciência sempre, ainda quando não está com seus livros. O artista é artista sempre, ainda quando não tem o pincel ou o cinzel em suas mãos, ele pensa como artista, fala como artista, age como artista, vive como artista. O soldado não é soldado só no tempo da guerra, ele é soldado sempre, todo o seu modo de vida, toda a sua educação tende para isso. E nós queremos serem homens de oração só quando estamos rezando o nosso Padre Nosso, ou assistindo à nossa missa, pensando que oração e vida são coisas à parte. É impossível. Daí as nossas dificuldades, as nossas distrações, as nossas queixas. Se queremos, portanto, aprender a rezar, não é necessário, nem mesmo possível, que rezemos sempre, mas é necessário e bem possível que, ainda no meio de nossos trabalhos, ocupações e passatempos honestos, vivamos sempre o espírito de nossa oração, nem pensemos, ou digamos, ou façamos coisa alguma que venha destruir, de todo ou em parte, a nossa união com Deus, de nós, no tempo exclusivamente a isso destinado, que é o tempo da oração, seja ela vocal ou mental, litúrgica ou particular. Quando nós tivermos procedido assim, conscienciosamente, isto é, vivido para nossa oração e sob o influxo de nossa oração, veremos como ela se transforma. E não há vida mais própria para fomentar a verdadeira oração do que a vida franciscana bem compreendida. Pois é o orgulho, a sensualidade, o apego às coisas terrenas, a indolência, a falta de caridade que mais impedem o santo exercício da oração. Ora, nós sabemos perfeitamente que tudo isso é, de todo, contrário à essência da vida franciscana. O filho de São Francisco deve ser, por força de sua vocação, humilde, mortificado, puro, desapegado, trabalhador, caridoso, e estas virtudes seréficas o colocam, sem mais, na classe dos verdadeiros contemplativos, ainda que tomemos esta palavra na sua significação mais sublime. A vida de nossos irmãos, até dos mais humildes e desconhecidos e iletrados, a começar pelo encantador Frei Gil, nos dá provas, diz o beijo, desta asserção. Quando uma tal bote deixou, resoluta e heroicamente, a bebida e, com ela, toda uma vida indigna — ajoelhou-se para rezar e os céus se abriram diante de seus olhos purificados e extasiados. E ele que antes, talvez, apenas tolerasse um padre nosso sem enfado, perseverava agora, horas inteiras, de braços abertos, na mais profunda e sublime união com Deus. Entretanto, Matt continuava a trabalhar como operário, continuava a ser ignorante, continuava a ser filho do seu meio, uma coisa só, porém, mudara completamente, a sua vida já era de um santo, a sua oração tinha que mudar também. E ele sentiu o grande impulso que o colocou nas alturas. De resto, temos a lição do divino Métri, quando afirma que os puros verão a Deus. Vidas puras são vidas santas, vidas longe do mal, do pecado, sob qualquer forma que seja, que é uma impureza sempre. Ora, afirma nosso Senhor que essas almas verão a Deus. Somente no céu? Não, já aqui na terra, pela fé, na oração principalmente. Fica, assim, pois, bem clara a relação íntima entre a vida e a oração, que se pode chamar, sobre certos aspectos, de união com Deus, visão de Deus. Se tivermos compreendido bem o que aqui fica dito, teremos sentido, sem dúvida alguma, o grande impulso que a oração representa para a nossa ascensão penosa. CAPÍTULO 18 – MEDITAÇÃO Olhamos para a vida. Olhemos agora, para a oração em si. Mas, como o nosso fito é, sobretudo, estabelecer a nossa vida de oração, e não inculcar esta ou aquela forma de oração, este ou aquele método, olhemos, apenas, para aquilo que deve ser o centro de toda a nossa atividade orante, que como organismo, como vida, deve ter um núcleo, do qual ela tome forma e se desenvolva. Este centro ou núcleo deve ser a nossa meditação cotidiana. O nosso seráfico Pai São Francisco e os seus primeiros seguidores não conheciam estas leis rígidas, mais ou menos modernas, de meia hora ou de uma hora de meditação, com a sineta tangida para principiar e para terminar, com a leitura de um ou mais pontos, com afetos e propósitos previamente formulados, e, o que é torturante, com a leitura incomum, e, o que é pior ainda, leitura feita aos pedaços, para a gente ir pensando aos poucos, nos intervalos silenciosos. São Francisco teria tido acanhamento de prescrever assim uma meditação. Como? Será preciso impor que meditem aqueles que amam? Quem ama pensa no seu amado e em tudo que lhe diz respeito. E os verdadeiros franciscanos meditavam por toda parte, nas igrejas das cidades e nas capelinhos dos campos, nas estradas e nos bosques, nas celas e no trabalho. Os pontos para as suas meditações, eles os achavam na natureza, nas pregações que ouviam, no ofício divino, nos textos da Santa Missa, no crucifixo, no tabernáculo, na própria alma. Que é que lhes faltava? E quem se admira que lhes tenham subido tanto? Oh! Se nós fôssemos assim! Se o amor seráfico nos ensinasse a meditar! Como subiríamos depressa? Se o nosso fervor não procurasse tempo nem lugar, mas nos levasse à meditação por toda a parte. Então seríamos contados entre os verdadeiros filhos de São Francisco, que realizavam a sua vocação ao Alverne. Mas, enquanto nós não atingimos a esta perfeição, temos que nos sujeitar a certa disciplina, quanto ao horário, e a certo método, quanto ao modo. Não nos prendamos, porém, demasiadamente a sistemas. Saibamos conservar a santa liberdade franciscana. Nada de formalismos. Seja viva a nossa meditação. Consignamos aqui, entretanto, um modo facílimo de meditar, que, sem pedantismos, leva a alma às formas mais sublimes da oração, sem tolher sua liberdade e suas iniciativas particulares, sem também impedir a emoção suavíssima, mas sensível, do Divino Espírito Santo. Em caso de Deus, há um método que deixa grande margem para todas as manifestações sobrenaturais do alto e para todos os anseios santos cada terra. Resume-se o pequeno método na palavra Amor, que deve ser o princípio, o meio e o fim de toda a meditação. As quatro letras da palavra citada nos lembram as quatro partes principais de uma verdadeira meditação franciscana. Exemplifiquemos. Vamos meditar sobre a palavra do Santo Patriarca, O Amor não é amado. O A nos lembra da adoração, despertando a nossa fé na presença de Deus, o que é importantíssimo para o nosso recolhimento. O M, nos lembra da meditação propriamente dita ou reflexão sobre o tema escolhido, no caso, quem é o Amor? Quanto Ele nos amou? Que provas nos deu do Seu Amor? E quão pouco amor Ele encontra nas criaturas? Injúrias, desprezos, blasfêmias, esquecimentos, ingratidões, friezas, negligências, quão poucos amigos verdadeiros? Quanto os Judas e Pilatos e fariseus? Os santos o amaram, como se distinguiram? Que santos falam mais do Amor? Como os santos comprovavam eles o Seu Amor? E podia-se fazer esta reflexão de muitos outros modos, bem diversos. O, o, nos lembra da oração, isto é, os afetos ou colóquios com Nosso Senhor, a uma conversa com Ele, no caso, como eu quisera amar-vos muito e muito, quisera reparar os anos em que não vos amei, quisera ser São Francisco, quisera ser um ser a fim para vos amar sem descanso, etc., etc. O, R, nos lembra da resolução que devemos formular, no caso, quero amar-vos, Senhor, evitarei toda a falta no dia de hoje, principalmente esta ou aquela, ou quero, durante o dia, fazer muitos atos de amor, etc. Tudo isto, é claro, deve brotar espontaneamente da alma, tanto a meditação, como os afetos e resoluções. E se estivermos cansados, muito preocupados com alguma coisa, lutando com as distrações e a aridez, seguremos, então, um livro, e vamos lendo-o devagarinho, com pausas, entre meadas de jaculatórias, e hectares vemos de despertar, assim a nossa atenção, devoção e fervor. A meditação cotidiana, alma de nossa liturgia, de nosso ofício, de nossa vida de oração, deve ser feita, custe o que custar. O resultado consolador não se fará esperar. O impulso dado nos porá quase lá no cume. Razão tinha o salmista rei, quando pedia a Nosso Senhor que sua oração subisse como incenso, diante dele. Ele pedia a graça da oração perfeita, certo de que, quando a oração sobe, sobe também a alma orunte. Façamos o mesmo pedido, em união com São Francisco Seráfico e com toda a multidão de almas contemplativas, únicas que honram o Pai, e que o vêm seguindo através de sete séculos. E com ele e com elas, chegaremos, alegres, ao topo da Montanha Santa. Capítulo 19. Garantia de Êxito. Amor? Estamos em um capítulo de luz intensa. Mas cheio de dificuldades. Pois estamos no capítulo do amor. E amor é luz. Mas luz que só se consegue pela destruição de muita coisa. O amor é um só. Duplo o seu objeto, Deus e o próximo. O amor que olha para o próximo é a caridade universal. Não se opera num plano só, tem seus altos e baixos, olha para a direita que para a esquerda, eleva-se, inclina-se. Alarga-se, alonga-se. Sem este amor, é impossível a subida. Mais ainda, este amor universal é que é a garantia do êxito. Pois subimos acompanhados. Olhando ao redor de nós, veremos a multidão de outros que também querem subir. Veremos, ao menos, a multidão imensa daqueles que, contrariados ou não, jornadeiam em demanda de algum lugar. Esta visão lembra o problema importantíssimo, cuja solução tem que ser o amor, abrindo-se generoso, para todos os lados, em ondas que sobem e descem, sem desprezar a ninguém. Eis a caridade de Jesus Cristo, que nos faz dizer a cada um de nossos companheiros, ou que soube com ânimo ou que corre loucamente ou que jaz na indolência, Tu és o meu próximo, Tu és o meu irmão. E se agirmos de acordo com esta palavra evangélica, teremos resolvido a grande dificuldade, que é, entre outras, a que mais impede os homens de subirem. É edificante ouvir com que instância as almas místicas nos lembram desta verdade, quanto mais subimos, mais descemos para junto de nosso próximo, a contemplação não nos isola, une-nos a nossos irmãos, das alturas da montanha que se descobre a miséria da planície, quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais se aproxima também de seus semelhantes, uma prova autêntica do amor de Deus é o amor do próximo, pois que o amor universal se transforma no amor singular. Estes princípios luminosos de um Boaventura é um de um Bernardino de Sena ou de qualquer outro franciscano, temos que reduzi-lo à prática, se não queremos parar a meio caminho ou nos despenhar pela montanha abaixo. Há quantos, que sonhava com uma ascensão, a falta do amor fraterno os precipitou na planície de ser vergonhosa. E tem que ser assim mesmo. Pois Jesus Cristo, o Divino Mestre, declarou solenemente que o sinal distintivo de seus discípulos a um , o amor recíproco, sincero, perseverante, ativo, sobrenatural, universal. É tão clara a doutrina do Evangelho neste ponto, nisto reconhecerão todos que sois e meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E amar não só os nossos parentes, amigos, os que nos são simpáticos, mas amar até isto é, não desejar mal, fazer-lhes o bem, quando possível, os que nos prejudicam, os nossos inimigos e perseguidores, retribuindo o mal com o bem, apresentando a face esquerda a quem nos bateu na direita, oferecendo o manto a quem nos espoliou da túnica, andando três mil passos com quem nos exigiu apenas mil. Como tudo isso é difícil, heroico. Não há dúvida. Mas tudo isso é o Evangelho. E o Evangelho ainda nos lembra de que encontraremos pecadores e criminosos em nosso caminho, é preciso perdoar-lhes, dizendo-lhes uma palavra de paz. Encontraremos aleijados e leprosos, é preciso consolá-los e curá-los, se for possível. Encontraremos-nos e maltrapilhos, é preciso vesti-los. Encontraremos mortos, é preciso sepultá-los. Encontraremos famintos e sedentos, é preciso dar-lhes pão e dar-lhes água. Encontraremos doentes e encarcerados, é preciso visitá-los. A todos esses e a muitos outros irmãos da pobreza e do sofrimento, Jesus Cristo chama seus embaixadores, seus enviados, seus representantes. E de tal modo o Divino Mestre quer que tomemos a sério esta representação ao disfarce divino, que diz que tudo o que fizermos ao menor, ao mais fraco, ao mais indigente, miserável e sofredor, é como se a Ele mesmo o fizéssemos. Eis a mais sublime consagração do amor fraterno, diante da qual não pode passar indiferente, é necessário tomarmos uma posição. A posição é uma só, mãos postas, olhar para o alto, exclamando, com sinceridade, Pai Nosso. Mas se a Pai de todos nós a olhar para os lados, para todos os homens, exclamando, Vós todos, meus irmãos. Esta posição nos põe quase no cume da montanha santa. Pois quem ama o seu irmão, cumpriu a lei. Agora compreendamos porque tão poucos soubem, agora compreendamos porque há tantos anos marcamos passo ao sopé do monte, ou pouco mais acima. Sem a caridade perfeita, desinteressada, perseverante, não se pode pretender às alturas da perfeição. Por isso São João o evangelista, que subira tão alto até reclinar a cabeça no peito do Divino Mestre, não se cansava de aconselhar, nos seus últimos anos, aos seus discípulos caríssimos, desejosos de subirem, Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E quando os discípulos, cansados de ouvirem sempre o mesmo ensinamento, perguntavam ao Mestre por que não variava de tema, tiveram como resposta, porque, se vos amardes mutuamente, só isto bastarei. A caridade, a caridade. O amor verdadeiro, o amor fraterno. Não alimentemos nenhuma esperança ou ilusão de subirmos sem este sinal do Mestre. É o ingresso, rubricado com o Sangue Divino, sem ele, não se passa, não se sobe. Eis a força do amor universal. Sim, não nos iludamos. A caridade, que nos dá direito de subir, é descrita por São Paulo, na sua Carta aos Coríntios. Quando escreve que a caridade é benigna, é paciente, não é invejosa, não obra livianamente, não se insoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foga da injustiça, mas alegra-se com a verdade, tudo oculta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que programa rico! É necessário estudá-lo, examiná-lo, para não andarmos errados. É necessário confrontá-lo com a nossa vida, para que no fim não sejamos obrigados a confessar tristemente que demos grandes passos, mas fora do caminho, andamos entre mil fadigas, mas não subimos. Que coisa horrível, uma decepção assim, e quando já não houver possibilidade ou esperança de voltar atrás. Capítulo 20 Caridade Franciscana Não andamos sozinhos. Não podemos, portanto, fechar os olhos, egoisticamente. É necessário olhar para os que nos rodeiam, olhar, contemplar, refletir, lembrando-nos de Cristo e amar para todos os lados. E para nós, franciscanos, enriquecidos com uma herança legítima de sete séculos e admoestados e animados com doutrina e exemplos de nossa grande família, a realização deste programa deveria oferecer menos dificuldades. A alma franciscana, por força mesmo de sua vocação, deve ser uma alma que venceu, ou está vencendo orgulho e egoísmo, obstáculos principais para a verdadeira caridade. Sendo ela humilde, sendo generosa e desprendida, é tão fácil amar, no sentido do Evangelho. Eis por que São Francisco subiu tão depressa e tão alto e levou consigo tantas e tantas almas que sentiram o calor de sua caridade e viram a força do seu exemplo. Nenhum santo, talvez, realizou melhor do que ele a idéia da fraternidade, ensinada por Jesus Cristo. Para o ser afinchagado, todos eram irmãos. É, este título, formoso, ele usava prodigamente. Era o irmão leproso, o irmão verme, o irmão ladrão, as irmãs cotovias, os irmãos pobres, os irmãos minores, os irmãos imperadores e reis, os irmãos mendigos e desprezados. Os irmãos lêtrados e os ignorantes. Os irmãos prelados e senhores. E todos, percebendo que esta palavra não era vazia de sentido, mas que vinha exuberante de caridade, de amor, sentiam vontade de subir com ele a montanha da santificação. É o caso do poeta que ouvindo de Francisco a palavra irmão, num tom suavíssimo de sinceridade, deixou de cantar para a terra e começou a cantar só para o céu. É o caso dos ladrões, a quem Francisco, numa prodigalidade de afeto, chamou de meus irmãos. Dando-lhes pão e queijo, comoveram-se a tal ponto aqueles homens rudes, com aquela linguagem nova, que, mudando de vida, se tornaram verdadeiros irmãos de hábito do proverelo. E começaram a subir. Como Francisco, os seus verdadeiros discípulos souberam olhar ao redor de si, onde descobriram irmãos numerosos a quem amaram sem medida. Entre todos, aparece Isabel da Hungria Santa de coração imenso e de mãos abertas e de horizontes vastos, para dar por toda parte. Ela soube olhar e soube descobrir os mais miseráveis irmãos de Cristo, que esperavam a sua caridade, o seu afeto. E, o que é mais difícil, soube perdoar os seus próprios parentes que lhe moviam guerra, perdoá-lhes para amá-los. Admirável existência, tecida de amor heroico. Alas o resultado nós o sabemos, com pouco mais de vinte anos de idade, estava no cume glorioso do Monte Alverne. Convençamo-nos, a garantia da nossa ascensão está no amor que tivermos para com o nosso próximo, amor no sentido do Evangelho. Fechemos os olhos para rezar. Mas abramos-nos bem para encontrar o nosso irmão, seja ele branco ou preto, sábio ou idiota, rico ou pobre, ele está por toda parte, e, encontrando-o, saibamos amá-lo. Com santo orgulho, devemos olhar para este aspecto da nossa vocação na hora presente, tão trabalhada de desuniões e de ódios, de guerras e de destruições. Como é a sublime e a nossa missão, ter um amor largo como o mundo, e cumprido como a nossa vida inteira. E, subindo, elevar também o nível moral da humanidade. Daremos muito, se dermos tudo. E daremos tudo, se dermos a nós mesmos, ainda que transformados apenas num pedaço de pão, mastigado pelos homens. O alverno será nosso. E quanto mais amarmos, mais força terá para subir, apesar das decepções e ingratidões que não faltarão, por graça de Deus, para purificar o nosso amor. Guardemos esta palavra, a garantia do êxito é o amor fraterno. Só ele nos dará o direito, selado com as chagas de Cristo e do seráfico Pai São Francisco, de subirmos até ao fim. CAPÍTULO 21 – AMOR O AMOR DIVINO Se o último capítulo já foi de luz intensa, porque nos lembra da obrigação do amor que olha para o próximo, que luminosidade esplêndida possuirá este, que nos lembra da obrigação do amor que olha para Deus. Amar a Deus, em verdade, é subir com a rapidez da flecha, até aos mais altos píncaros da montanha santa. Amar a Deus, em verdade, é levantar, lá bem em cima, a sua tenda tranquila, e nela gozar as doçuras da união seráfica, na beleza de uma paz íntima, perfeita. O amor é fogo que não só purifica, mas que consome tudo o que desagrada o olhar divino. Por isso, ver uma alma abrasada é ver uma alma purificada. Ver uma alma que ama é ver uma alma que corre, que sobe, que voa e que repousa em Deus nosso Senhor. Ver uma alma que se entregou ao amor divino, é ver uma alma que compreendeu a sua mais elevada missão e para ela se aprimora, todos os dias, na paciência, na abnegação, no amor do próximo. Ver uma alma que se consagrou inteiramente ao amor dos amores é ver quase um anjo, um ser afim em forma humana. E dizer que nós não somente podemos aspirar a estas alturas, mas que até somos obrigados, por um preceito formal, insistente, da parte de Nosso Senhor, a amá-lo, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Que horizontes dilatados se abrem diante de nós, ao ouvirmos este preceito luminoso? Temos direito de desejar tudo, de tudo esperar. Não há elevação da qual se deva dizer, é demais para mim. Não, nós podemos até sonhar com um alverno e todo em chamas de amor. Não o conseguimos, infelizmente. Mas poderíamos consegui-lo, se realizássemos o preceito divino com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Mas o esforço sincero já nos faz subir, pois já ama, de certo modo, quem procura amar. Compreende-se, assim, porque foi justamente lá sobre o alverno que Francisco, em lágrimas, pediu ao Céu que lhe sentisse, se fosse possível, o mesmo desmedido amor, em que se abrazar o coração de Cristo que lhe já sentia, sem dúvida, o fogo a despertar sob as cinzas da penitência heroica. Do amor de Deus se pode dizer, em verdade, que só o deseja quem já o possui, ao menos em fagulhas. E quanto mais se evolumam essas fagulhas humildes, mais cresce o desejo de que elas se tornem labaredas intensas. Alma feliz, que sentiu essa tortura inebriante, em breve, ela estará no cume da montanha, a cantar com os serafins crucificados e chagados. Não há contradição alguma nessa expressão última. E, sim, harmonia perfeita. Pois que a dor é a prova de amor, e o amor é a floração da dor. Por isso todos os santos misturavam os anseios da dor com os anseios do amor, queriam sofrer porque queriam amar, e queriam amar porque deviam sofrer. É este amor divino que ditou as mais belas páginas da literatura religiosa, verdadeiros poemas, inspirados pelos anjos, e que elevam a nossa alma para as coisas do alto, fazendo-as desejar o gozo de uma centelha, ao menos, do verdadeiro amor. Subir o monte ao Verne não é outra coisa do que amar o amor. E se nós nos demorarmos em tantos outros capítulos, é que eles são necessários para que a alma se prepare para o ato mais sublime que ela pode produzir, o amor de Deus. Realmente, se tivéssemos o dom de, sem mais nada, acender o amor divino em uma alma, tudo mais seria inútil, porque é o amor que, em verdade, desperta a vontade, rompe com o pecado, cria e mantém o ambiente, desapega a alma do que é terreno, atiça a chama do fervor penitente, evita as quedas desastrosas, leva a alma sequiosa a aproveitar-se das fontes das águas vivas, ensina-lhe a arte sublime da oração e a plano caminho da caridade fraterna. Mas, aí, como somos fracos, como nos arrastamos nas trevas dos nossos apegos e ignorâncias. Eis o que torna a tão longa e peinosa subida. Se nós compreendêssemos a definição profunda de São João que Deus é amor, e que só o amor o atinge, como simplificaríamos a nossa ascensão difícil, e como passaríamos uma vida aproveitada e sublime lá em no cume da montanha. Mas, felizmente, estamos chegando ao fim da jornada, e, por graça muito especial do Espírito Santo, estamos compreendendo o que, saídos das mãos de Deus, que nos amou com um amor eterno. É só pelo amor voluntário, generoso que a ele voltaremos, para nele repousar. Então rezamos com Francisco e com todas as almas seráficas, pela doce e abrasadora força do vosso amor, arrancai a minha alma, Senhor, eu vos suplico, de todas as coisas que existem debaixo do céu, a fim de que eu morra por amor do vosso amor, ó Deus, que por amor do meu amor vos dignastes morrer. O coroamento de nossa vocação franciscana depende desta oração, se nós, pela nossa humildade e insistência, conseguirmos que ela se torne realidade em nossa vida. Então veremos tudo do alto, e não sofreremos a influência das criaturas que, involuntária ou voluntariamente, nos afastam de nosso fim. E tudo se mudará ao derredor de nós. E nós não nos reconheceremos mais, transformados no amor, viveremos de amor para o amor. É o começo da vida eterna. CAPÍTULO 22 A LIÇÃO DO DOUTOR SERÁFICO SÃO BOAVENTURA, O CARDEAL DE SANDÁLIAS E DE HÁBITO GROSSEIRO, MAS QUE DIGNIFICOU DE MODO EXTRAORDINÁRIO A PÚRPURA, PORQUE FOI O DOUTOR SERÁFICO, isto é, o prelado e o mestre que amou, nos ensina que a caridade que nos une a Deus nosso Senhor deve ser insuperável, inseparável e insaciável. Insuperável é o amor que não se deixa vencer nem pela carne, nem pelo mundo, nem pelo demônio. Vence, pelo contrário, todo o amor terreno, todo o amor próprio, todo o amor mundano. Ele compreende aquela palavra de Nosso Senhor que quem ama é seu Pai e a sua Mãe mais do que é Deus, não é digno de Deus. Ele se lembra de que o amor é forte como a morte e, assim, vence todas as dificuldades. O amor verdadeiro vence a inconstância, e persevera até o fim. Não há nada impossível para o amor, que gosta de lutar, porque gosta de vencer. Como é consolador estudar, na vida dos santos, o capítulo do amor. Foi esta força suavíssima do coração que os tornou heróis. Não se deixavam intimidar, afrontavam as feras e as grandezas. O amor os colocava na categoria dos gigantes. Para eles não havia escuridão, não hectares via medo, não havia abismo. Lembremos-nos de como sempre ardeu, no coração de Francisco e de todos os seus verdadeiros seguidores, a ambição do martírio. Quando o seráfico patriarca ouviu a notícia do martírio de seus primeiros filhos, lá no Oriente, exclamou jubiloso, agora temos verdadeiros frades menores. É que o ser afínchagado queria, em todos os tempos, filhos cheios do amor insuperável. Inseparável é o amor que nos une, intimamente, a Deus nosso Senhor. Nada, então, dele nos separa. Nem as provações e os sofrimentos, nem as tentações ou as humilhações, nem as posições e as honras, nem as ciências ou as amizades, nem os trabalhos e as alegrias, nem a saúde ou a doença, nem os homens, ou os demônios, nem a vida, nem a morte, nada nos poderá separar do amor de Deus. Com que santo entusiasmo dizia São Paulo coisa semelhante. E isto é o lado negativo. O lado positivo muito mais consolador é o amor que nos aproxima de Deus, que nos une a Ele, nos funde nele e nele nos transforma. E a alma compreende, de um modo novo, a expressão paulina nele nos movemos, vivemos e somos. A vida de Francisco é um exemplo de toda hora, depois de sua conversão, desde que Ele chorou o amor que não é amado. o amor de Deus. Nunca mais o encontramos só, é sempre Ele com seu Deus, com seu Pai, com seu amigo, com seu tudo. Amor. Santa Verônica Giuliani escreve, no seu diário admirável, eu me sentia toda abrasada, queimava sem ver o fogo, desapegava-me de tudo, inflamando-me no amor de Deus, e exclamava, amor! Amor! E não podia separar-me dêle. Insaciável o amor que não descansa, nunca para, nunca diz chega ou basta. Quanto mais ama, mais quer amar. Esta é a inquietude dos santos, mas inquietude beatificante. Não se aborrecem no amor, não se enfastiam no amor, não envelhecem no amor. Sempre jovens, sempre moços, sentem a alegria da corrida, alegria da ascensão. Vidas cheias, vidas felizes. Vidas sempre aproveitada, porque sempre iluminadas por um ideal sublime. Não perdem um só instante, porque, a todo momento, querem mostrar a Deus que o amam, e, assim, transformam tudo em amor. É o trabalho, o estudo, o repouso, o sofrimento, a alegria, o dia, a noite, a saúde, a doença, a oração e o apostolado, tudo eles convertem em um ato de amor, sempre mais perfeito, porque, com razão, nunca acham que amam bastante a Deus Nosso Senhor. Por isso São Francisco, no fim da vida, ainda queria começar, nada havia feito para o amor, e, chorando, pedia amor, mais amor. O que significa a luta de Santa Clara pela pobreza absoluta? É que o seu amor não se satisfazia com alguma coisa, queria tudo, amor, realmente, insaciável. CAPÍTULO, VIGÉSIMO TERCEIRO MÍSTICA FRANCISCANA Sejamos sinceros, se o amamos em verdade, superamos tudo, nos separamos de tudo, para nos satisfazer somente Nele, que é nosso tudo. Isto é amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. É só este amor que nos merecerá a graça das tendas sobre a montanha. Que pode ser Tabor, pode ser Calvário, porque, para nós, é tudo isso o Monte Alverne. Mas que são todas estas pobres considerações para alcançarmos a virtude mais sublime, a virtude do amor. Não percamos tempo. Ajoelhemo-nos, com a alma humilde e pura, e digamos, com a Seráfica Verônica, meu Deus, inflamai-me, consumi-me nas chamas do vosso amor. Amor infinito de meu Senhor, vinde a mim, e eu que vos ame pelo vosso próprio amor, vinde, vinde depressa, vinde. Ó amor, amor de meu Deus. E terminaremos com esta confissão profunda, vendo a nossa indignidade, meu soberano bem, vós que sois o amor, amai-vos por mim, porque o amor somente é que pode amar o amor. Agora compreendamos um pouco melhor porque o Seráfico Pai derramava abundantes lágrimas, dizendo, o amor não é amado. Agora compreendamos um pouco melhor as explosões seráficas da alma de Francisco, quando exclamava, tu és santo, ó Senhor e Deus único que opera as maravilhas. Tu és o bem, todo o bem, o sumo bem. Tu és a sabedoria. Tu és a beleza. Tu és a mansidão. Tu és a caridade, o amor. Para grandes corças somos chamados, nós, filhos do polverelo, irmãos dos serafins. Subamos. Que o cume abrasado do alverno está ali, bem perto. Amor. Ó amor divino. Capítulo 24. Cruzes, Senhor. Mais cruzes. Eis que chegamos ao cume do monte Alverne, numa caridade sincera para com o próximo e num amor ardente para com Deus nosso Senhor. É impossível subir mais alto. O amor é o ápice da perfeição. Amor. Estamos, portanto, em cima. Louvado seja Deus. Mas, se não podemos subir mais alto, podemos e devemos nos firmar nesses cimos, que, talvez, alcançamos com tanto esforço. Aliás, todo o trabalho será perdido. E, quando menos pensamos, estaremos, de novo, na planície é fácil, da qual começamos a subir, um dia. E como nos firmaremos nesses píncaros beatificantes do Alverne? A um só meio eficaz e autêntico, o amor, ensinado por Nosso Senhor, e praticado pelos santos, o amor às cruzes, aos sofrimentos, às humilhações, o amor até à loucura. A dor é o celo legítimo do amor. Quem ama, sofre, quem ama, quer sofrer, para provar seu amor. E a maior tortura de quem ama é viver sem sofrimento, pelo medo de que o bem-estar e o gozo o façam perder o amor. E com quanta razão! É por isso que tão poucas são as almas que progridem na via do amor e nela perseveram, porque, para isso, deveriam abraçar a cruz, sob qualquer forma que ela se represente, e é para o que não querem, ou para o que não sentem coragem. Entretanto, o Mestre Divino afirmou claramente esta verdade, resumindo nela toda a sua doutrina, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome as costas à sua cruz, cotidianamente, e siga-me. Ir após de Cristo é sentiria sua atração, desejar o seu amor. Mas, para que a alma dele se possa aproximar, é necessário que ela vá marcada com o sinal da cruz. Só, então, o seguirá, em uma união e transformação perfeitas. Compreendamos esta verdade dolorosa, que, sem ela, é inútil todo o esforço, e todo o estudo que tivermos empregado para subir terá como resultado uma grande decepção. Esta é a verdade clara, para que não nos iludamos a nós mesmos, só o amor heróico à cruz é que nos conservará, felizes, no cume da montanha. Isto é cristianismo, isto é franciscanismo, isto é santidade legítima, amar e sofrer. É o resumo do Evangelho, e a essência da vida de Jesus Cristo. Assim foi a vida de São Francisco e de todos os que o seguiram em verdade. Por isso alcançaram todos as alturas do alverno, onde estabeleceram as suas tendas. Não nos enganemos com a pretensa força moderna dos números e do movimento, a força vitoriosa, da vida, ainda hoje, é a força da profundidade e do sofrimento, força gerada pelo amor. E o mundo atual, preocupando-se, doentemente, com não sei quantas místicas novas, que lhe infundem o pavor ou esperança, esquece-se da verdadeira e única mística, rica em realizações e heroísmos, a mística da cruz. Quando o jovem filho do rico Pedro Bernadone, Francisco de Assis, resolveu subir a montanha do Evangelho, isto é, de sua santificação, despojou-se de tudo, revestindo-se de uma túnica remendada, ornada só com o sinal da cruz, deixou que seus parentes e amigos o chamassem de louco, permitiu que os moleques que antes olhavam, com respeito e inveja, para o moço rico e bonito, o apedrejassem e o sujassem com lodo, temperou com cinza sua comida pobre, beijou o leproso e todos os sofredores, renunciou a toda a grandeza e bem-estar, misturou-se com a turba dos mendigos, agradeceu as perseguições e injustiças, suspirou pelo martírio, então, os seus biógrafos e pintores, escreveram debaixo de tudo isso, loucura da cruz. Como estamos longe, muito longe, dessa sabedoria de Cristo e de seus verdadeiros servos, nós, vaidosos com as nossas idéias modernas, e que, entretanto, numa falta horrível de lógica, fazemos questão de parecerem filhos de São Francisco e seguidores do Evangelho. Que tristeza, quando chegamos ao fim, encontrando, em lugar de uma montanha luminosa, uma grande planície e glória, ou, quem sabe até, um abismo? Procuremos aprender com o Seréfico Pai, enquanto é tempo. E ele dizia ao Cristo, que eu sinta, ó meu Senhor, em minha alma e em meu corpo, tanto quanto possível, a dor por que passastes, durante a vossa amaríssima paixão. Teremos coragem de repetir, do fundo da alma, esta petição de nosso santo Patriarca. É que não nos esqueçamos de que a montanha é a pátria só dos heróis, ainda que desconhecidos. Mas, se nos falta vontade ou ánimo para rezarmos assim, fiquemos, então, na planura de nossa mediocridade e mesquinhez, onde se movem as multidões dos que nada são e dos que nada serão, ainda que tenham hábito, títulos, posição, nome, talento. Francisco foi atendido generosamente, pois era sincero o seu pedido. As chagas visíveis, que, então, recebeu, foram apenas um símbolo de tudo o que ele começou a sofrer, de um modo novo, na alma e no corpo, cegueira quase completa, acompanhada de dores violentas, o estômago não recebia mais alimento algum, o figado já não funcionava, o ventre inchou, assim como as pernas e os pés, horríveis vômitos de sangue. Estes e mais outros sofrimentos do corpo. E quem nos dirá dos sofrimentos da alma? Principalmente ao ver que, se muitos eram os que o seguiam, poucos eram os que compreendiam, perfeitamente, o que significava ser irmão menor? Irmão ou irmã da penitência? Mas sabemos que não é no sofrimento que está o sinal da santidade. E, sim, no modo de sofrer. São Boaventura afirma que o ser afim chagado sofreu, como só os santos sabem sofrer, pois, afogado em dores, ainda tinham ânimo para exclamar, Eu vos dou graças, meu Senhor e meu Deus, por todos os padecimentos a que estou submetido, e vos imploro que os centupliqueis, se tal é do vosso agrado, porque o nada me será tão agradável, no meio das aflições que me enviais, do que ser tratado por vós, sem misericórdia. O cumprimento de vossa santa vontade é para mim uma superabundante consolação. Eis até onde se pode chegar, quando se é fiel à graça, bastante poderosa, sempre, para realizar milagres desta ordem, em nossa natureza fraca e rebelde. Nosso Senhor disse, um dia, a grande mística franciscana de Foligno, Ângela, não foi brincando que eu te amei. Esta palavra breve pôs, de repente, diante dos olhos da santa, ferindo-lhe, mortalmente, a alma, tudo o que Jesus padeceu por nós, toda angústia, toda humilhação, pavor e dores corporais. Ela, então, em lágrimas e confusão respondeu, pois, Senhor, foi só por brincadeira, como em comédia, que eu vos tenho amado até hoje. Mas, dizendo isto, com tanta humildade, senti uma sede ardente de pobreza, de dores e de desprezos. Foi o que afirmou em sua vida a sublime de união com Deus. E falava, com entusiasmo, da completa desolação exterior e interior, por amor do Cristo desolado, ver-me, acelerado, homem das dores. Era o seu grande conselho às almas. Outra mística franciscana, Verônica Giuliani suspirava, de contínuo, por toda a sorte de sofrimentos. E se admirava de que os homens não delirassem no desejo de sofrer, sabendo que é a dor que nos leva para o amor e nele nos mantém. Ao sacerdote se perguntava, como é possível que vos, compreendendo o valor do sofrimento, não corrais pelo mundo inteiro, entusiasmando os homens pela cruz. Quando se lê, no seu diário, a compreensão profunda que Nosso Senhor lhe dava nesta matéria, durante Suas orações e êxtases, a gente não se admira que fosse o seu grito de sempre, cruzes, cruzes, Senhor. Afinal, em uma modalidade ou outra, foi sempre este o grande estilo dos filhos de São Francisco, Vineradores da cruz, Enamorados da cruz, Apaixonados da cruz, Loucos da cruz. E, por isso, todo aquele que foge da cruz ou contra Ela murmura, é de Sua verdadeira vocação que foge, é contra Ela que murmura. Que razão teria de existência, uma multidão de homens e de mulheres, revestidos da cruz pelo seu hábito ainda que seja só um escapulário ou cordão escondido, mas despojados ou, quem sabe até, inimigos da cruz, pelo seu espírito? São estas desarmonias ou desequilíbrios sobrenaturais que provocam as grandes calamidades. E se nós mesmos não procurarmos, voluntariamente e generosamente, consertar estas desgraças, Deus Nosso Senhor permite que venham os seus algozes e perseguidores e nos forcem a purificações dolorosas. Mas, de certo, já o compreendemos. Amar a cruz e nela inebriar-se não é apenas entregar-se às austeridades da penitência e mortificação, como jejuar, disciplinar-se, fazer vigílias, etc. Isto, não há dúvida, pertence ao nosso programa franciscano, mas, como parte secundária, em um capítulo importante. Gravemos bem em nossa alma, para que este itinerário de ascensão não nos engane, amar a cruz, abraçar a sua loucura, que garante a nossa estabilidade pacífica e beatífica quase, sobre o monte Alverne, é criar em nós, com a graça do alto, uma mentalidade nova, bem contrária ao espírito do mundo, para o qual devemos estar mortos. É sentir em nós mesmos, como diz São Paulo, o que sentiu Jesus Cristo. É explicar e compreender, como São Boaventura, aquela outra palavra do Apóstolo, com Cristo, Cristo, e seu amor, se adorar a demais amado, por tu. Igualdade, a-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe, a pensar em grande necessidade de teatro, quando Então, quando você começou, ela parecia a espatória de Deus que é a sua vida, ou que você começou. Mas, como dizia isso, não há mais dificuldade de Deus que é a sua vida. Venham incompreensões e calúnias. Venham invejas, má vontade, cartas anônimas. Venham tentações e desánimos. Que ninguém nos dê valor, nem nos preste atenção. Que outros subam, que nós fiquemos esquecidos. Que outros consigam e alcancem, que nós saboreemos o fracasso, o insucesso. Para os outros o bem-estar, para nós a pobreza. Cruzes, Senhor! Mais cruzes! Sua alma que assim fala sinceramente, temendo tudo de sua fraqueza, mas esperando tudo da graça de Deus, só ele possui, em verdade, aquela felicidade íntima que nada lhe pode roubar. Feliz, numa loucura jubilosa que o mundo não compreende, ela estabelece a sua morada no cume e do alverno, onde ama, sofre e goza, e donde sairá somente para tomar posse das montanhas eternas da glória. Eis a vocação de Francisco de Assis e de todos os que o seguem em verdade. Tudo para a glória de Jesus Cristo e de sua Mãe bendita. Amém. Amém. Ma Battle belongs para o nosso conhecer! Amém! Amém. Amém! 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 O que é isso?